CAPÍTULO XIX Fico pelo resto da noite na corte das sombras, repassando o plano para manter o arque protegido, pensando em guardas alados que poderiam subir com ele no ar caso seja atraído pelos prazeres do mar onde antes ele brincava, numa espiã disfarçada de babá para segui-lo e cuidar dele e provar tudo antes que ele possa comer. Arqueiros nas árvores, as flechas apontadas para todo mundo que chegue perto demais de meu irmão. Quando estou tentando prever o que Orlag pode fazer e como saber assim que acontecer, ouço uma batida na porta. Sim, grito, e Cardan entra. Dou um pulo e fico de pé surpresa. Não esperava que ele estivesse aqui, mas ele está, usando roupas elegantes e desarrumadas. Os lábios estão um pouco inchados, o cabelo desgrenhado. Parece ter saído da cama, e não da dele. Ele joga um pergaminho na minha mesa. O que é isso? Pergunto. Minha voz saindo tão fria quanto eu poderia desejar. Você estava certa, diz ele. E parece uma acusação. O que? Cardan se apoia no batente da porta. Nicássia revelou os segredos. Bastava um pouco de gentileza e uns beijos. Nossos olhares se encontram. Se eu afastar o rosto, ele vai saber que estou constrangida. Mas tenho medo de que perceba mesmo assim. Minhas bochechas ficam quentes. Não sei se vou conseguir olhar para ele novamente sem lembrar de como foi tocá-lo. Orlag vai atacar no casamento de Loki e sua irmã. Eu me sento na cadeira e olho todas as anotações na minha frente. Tem certeza? Ele assente. Nicássia disse que o crescimento do poder mortal, a terra e o mar, deviam se unir. E que se uniriam, seja da forma que ela espera ou da forma que eu devo temer. Ameaçador. Parece que tenho um gosto singular por mulheres que me ameaçam. Não consigo pensar no que dizer em resposta. Então conto sobre a proposta de Grimson de fazer uma armadura e espadas que o levarão à vitória. Desde que você esteja disposto a lutar contra o reino submarino. Grimson quer que eu entre numa guerra para restaurar a antiga glória dele? Pergunta Cardan. Basicamente. Isso é que é ambição, ironiza Cardan. Poderiam restar só uma planície inundada e vários pinheiros ainda em chamas. Mas quatro féricos encolhidos em uma caverna úmida teriam ouvido o nome de Grimson. É preciso admirar o foco. Acho que você não disse para ele que declarar guerra era decisão sua, não minha. Se ele for o verdadeiro grande rei de Elfame, o que devemos seguir até o fim dos dias, então fomos um tanto desrespeitosos ao controlar o reino por ele. Mas, se estiver fingindo, então ele é um espião de verdade e melhor do que a maioria de nós. Claro que não. Por um momento há silêncio entre nós. Ele dá um passo na minha direção. Na outra noite, eu o interrompo. Fiz pelo mesmo motivo que você. Para tirar da minha cabeça. E tirou? Pergunta ele. Da cabeça? Eu o encaro e minto. Tirei. Se Cardan me tocar, se der mais um passo na minha direção, minha mentira será exposta. Acho que não consigo esconder o desejo estampado no rosto. Mas, para o meu alívio, ele assente com os lábios apertados e sai. Na sala ao lado, ouço Barata chamar Cardan e oferecer ensinar a ele o truque de levitar uma carta de baralho. Ouço Cardan rir. Passa pela minha cabeça que talvez o desejo não seja algo que cesse quando nos entregamos a ele. Talvez não seja como o mitriedatismo. Talvez eu tenha tomado uma dose letal quando deveria estar me envenenando lentamente. Um beijo de cada vez. Não fico surpresa de encontrar Madok na sala de estratégias do palácio. Mas ele se surpreende quando chego, por estar desacostumado com meus passos leves. Pai? Eu costumava querer que você me chamasse assim, diz ele. Mas acontece que quando você faz isso, raramente vem algo bom depois. Pelo contrário, eu vim dizer que você estava certo. Odeio a ideia de Oak estar em perigo. Mas se pudermos planejar quando vai ser o ataque do reino submarino, vai ser mais seguro para ele. Você está planejando a proteção do seu irmão enquanto ele estiver aqui. Ele sorri e exibe os dentes. É difícil cobrir todas as possibilidades. Impossível. Eu suspiro e entro na sala. Portanto, estou dentro. Me deixe ajudá-lo a enganar o reino submarino. Tenho recursos. Ele é general há muito tempo. Planejou o assassinato de Daim e se safou. Madok é melhor nisso do que eu. E se você só quiser me atrapalhar? Você não pode esperar que eu acredite que agora está sendo sincera. Madok, apesar de todos os motivos para desconfiar de mim, dói. Penso em como seria se ele tivesse compartilhado o plano de botar a Oak no trono antes de eu ser testemunha do banho de sangue na coroação. Se ele tivesse confiado em mim para esta parte do plano, eu me pergunto se teria afastado minhas dúvidas. Não gosto de pensar que isso seria possível, mas temo que sim. Eu não colocaria meu irmão em risco, digo. Parte respondendo a ele, parte afastando meus próprios medos. Ah é? Nem mesmo para salvá-los de minhas garras? Acho que mereci isso. Você disse que queria que eu voltasse para o seu lado. Esta é a sua chance de me mostrar como seria trabalhar com você. Me convença. Apesar de eu controlar o trono, nunca vamos poder estar realmente do mesmo lado. Mas talvez possamos trabalhar juntos. Talvez ele possa canalizar sua ambição em vencer o reino submarino e esqueça o trono. Ao menos até o Oak chegar à maioridade. Até lá, as coisas pelo menos estarão diferentes. Madok indica a mesa com um mapa das ilhas e bonecos de madeira. Orlag tem uma semana para atacar, a não ser que pretenda montar uma armadilha no mundo mortal na ausência de Oak. Você colocou guardas no apartamento de Vivienne, que foram convocados de fora da força militar. Então, não parecem cavaleiros. Inteligente. Mas nada nem ninguém é infalível. Acho que o lugar mais vantajoso para provocar o ataque é... O reino submarino vai atacar durante o casamento de Taren. O quê? Ele me avalia com os olhos semi-cerrados. Como você sabe disso? Nicasia. E acho que posso conseguir detalhes mais específicos se trabalharmos rápido. Tem um jeito de enviar informações para Valequim. Informações nas quais ele vai acreditar. Madok ergue as sobrancelhas. Eu faço que sim. Uma prisioneira. Já enviei informações para ela com sucesso. Ele se vira de costas para mim para se servir de um dedo de uma bebida escura e se senta na cadeira de novo. Esses são os recursos que você mencionou? Eu não venho de mãos vazias. Você não está nem um pouco satisfeito de ter decidido confiar em mim? Eu poderia alegar que você, quem finalmente decidiu confiar em mim. Agora resta saber se vamos trabalhar bem juntos. Há muitos outros projetos nos quais deveríamos colaborar. Como tomar o trono? Uma desventura de cada vez, aviso. Ele sabe? Pergunta Madok sorrindo. De uma forma ligeiramente apavorante, mas também paternal. Nosso grande rei tem ideia de como você é boa em cuidar do reino dele? Continue torcendo para que não, respondo, tentando passar uma confiança que não sinto quando o assunto é qualquer coisa relacionada a Cardam e nosso acordo. Madok ri. Ah, torcerei, filha. Assim como torcerei para que você perceba como seria melhor se estivesse fazendo isso por sua família. A audiência de Cardam com Balequim acontece no dia seguinte. Meu espião me diz que Cardam passou a noite sozinho, sem festas barulhentas, sem libações, sem competições de lira. Não sei como interpretar isso. Balequim é levado até a sala do trono acorrentado, mas entra com a cabeça erguida, com roupas boas demais para a torre. Está mostrando que ainda consegue seus luxos, exibindo sua arrogância, como se Cardam tivesse que ficar impressionado em vez de irritado. Já Cardam está especialmente formidável, vestido em um casaco de veludo verde musgo, todo bordado de dourado. O brinco dado a ele por Grimson está pendurado no lóbulo da orelha, refletindo a luz que ele vira quando ele vira a cabeça. Não tem nenhum festeiro lá hoje, mas o aposento não está vazio. Randalim e Newar estão perto da plataforma, ao lado de três guardas. Estou do outro lado, numa área de sombras. Há criados por perto, prontos para servir vinho ou tocar harpa, como desejar o grande rei. Combinei com Vuceber, que Lady Asha receberia um bilhete na hora que Balequim estivesse sendo levado escada acima. E para fora da torre, para sua audiência. O bilhete dizia Pensei nos seus pedidos e quero negociar. Há uma forma de tirar você da ilha imediatamente, depois do casamento de minha irmã. Pela segurança dele, meu irmãozinho será levado de volta ao mundo humano de barco, porque voar o deixou enjoado. Você pode ir junto sem o grande rei saber, pois a viagem é por necessidade secreta. Se você concordar, me avise e vamos nos encontrar novamente para discutir meu passado e seu futuro. Jota Existe uma chance de Asha não dizer nada a Balequim quando ele voltar para a cela. Mas como ela já passou informações para ele e como ele, sem dúvida, a viu receber o bilhete, Acredito que Balequim não vai aceitar que a Asha diga que não havia nada no papel, principalmente porque, sendo fada, ela precisa usar evasivas e não mentiras. Irmãozinho, diz Balequim, sem esperar ser reconhecido. Ele está usando correntes nos punhos como se fossem pulseiras, como se aumentassem seu status em vez de fazê-lo prisioneiro. Você pediu uma audiência com a coroa, informa Cardan. Não, irmão, era com você que eu queria falar, não com um ornamento na sua cabeça. O leve desrespeito de Balequim não faz questionar por que ele queria essa audiência. Penso em Madoc e em como sou sempre criança perto dele. Não é pouca coisa julgar a pessoa que você criou, independentemente do que ela tenha feito. Esse conforto é menos sobre esse momento e mais sobre o passado. Todas as tramas e teias de antigos ressentimentos e alianças entre eles. O que você quer? Pergunta Cardan. A voz continua controlada, mas desprovida da autoridade entediada que ele costuma exibir. O que qualquer prisioneiro quer? — rebate Balequim. — Permita que eu saia da torre. Se quer ser bem-sucedido, você precisa de minha ajuda. Se você está tentando me ver só para isso, seus esforços não adiantaram de nada. Não, não vou libertá-lo. Não, não preciso de você. Cardan fala com convicção. Balequim sorri. — Você me trancou por medo de mim. Afinal, você odiava Eldred mais do que eu. Você desprezava, Dain. Como pode me punir por mortos que não lamenta? Cardan olha para Balequim sem acreditar e se levanta parcialmente do trono. Está com os punhos fechados. Seu rosto é de uma pessoa que esqueceu de onde está. — E Elohim? E caélia e ria. — Se eu só ligasse para os meus próprios sentimentos, as mortes delas seriam motivo suficiente para eu me vingar de você. Elas eram nossas irmãs e teriam sido melhores governantes do que eu e você. Achei que Balequim recuaria a ouvir isso. Mas ele não recua. Um sorrisinho pérfido surge em seus lábios. — Elas intercederiam ao seu favor? — Alguma de suas queridas irmãs o acolheu? — Ou você pode pensar que elas se importavam com você se não podiam ir contra nosso pai e a seu favor? — Por um momento, acho que Cardan vai bater nele. Minha mão vai até o punho da espada. — Vou entrar na frente dele. Vou lutar com Balequim. Seria um prazer lutar com Balequim. Mas Cardan se senta novamente no trono. A fúria some de seu rosto e ele fala como se as últimas palavras de Balequim não tivessem existido. — Mas você está preso não por eu ter medo de você, nem por vingança. Eu não me regozijei com sua punição. Você está na torre porque é justo. — Você não pode fazer isso sozinho, diz Balequim, olhando ao redor. Você nunca gostou de trabalhar, nunca gostou de lisonjas diplomatas, nem de seguir deveres no lugar do prazer. — Me dê as tarefas difíceis, em vez de designá-las a uma garota mortal, com quem você se sente endividado e que só vai fracassar com você. Os olhares de Newar e Randallin e de alguns outros guardas se voltam para mim. Mas Cardan fica observando o irmão. Depois de um longo momento, ele fala. — Você seria meu regente, apesar de eu já ser maior de idade? — Você aparece na minha frente, não como penitente, mas como se estivesse diante de um cachorro de rua que você quer que obedeça. Finalmente, o Balequim parece desconcertado. Apesar de eu ter sido duro com você às vezes, foi porque queria torná-lo melhor. — Você acha que poder, que pode ser indolente e indulgente e ainda ter sucesso como governante? — Sem mim, você não seria nada. Sem mim, não será nada. A ideia de Balequim poder dizer essas palavras sem acreditar que são mentiras é chocante. Mas Cardan está com um sorrisinho e, quando fala, a voz soa leve. — Você me ameaça. Você se analtece. Você revela seus desejos. Mesmo que eu estivesse considerando sua proposta, depois desse discursinho, eu teria certeza de que você não é diplomata. Balequim dá um passo furioso na direção do trono e os guardas se aproximam. Vejo a vontade física de Balequim de punir Cardan. — Você está brincando de ser rei, diz Balequim. E se não sabe disso, você é o único. — Me envie de volta para a prisão. Perca a minha ajuda e você vai perder o reino. — Isso, diz Cardan. — Esta é a segunda opção. A que não envolve você é essa que eu escolho. Ele se vira para Volciber. — Essa audiência acabou. Enquanto Volciber e os guardas se aproximam para levar Balequim de volta à Torre do Esquecimento, ele desvia o olhar para mim. E nos olhos dele vejo um poço de ódio tão profundo que tenho medo de que, se não tomarmos cuidado, eu fome acabe se afogando. Duas noites antes do casamento de minha irmã, paro na frente do espelho de corpo inteiro nos meus aposentos e puxo lentamente cair da noite. Faço as posturas, as que Madoc me ensinou, as que aprendi na corte das sombras. Eu levanto a lâmina e mostro para minha oponente. Eu a saúdo no espelho, para frente e para trás, danço pelo chão, lutando com ela. Ataco e defendo, defendo e ataco. Ela afinta, desvio, vejo o suor surgir em sua testa. Batalho até sua camisa estar manchada de suor, até ela estar tremendo de exaustão. Ainda não é o suficiente. Eu nunca conseguirei vencê-la. Capítulo XX A armadilha para Urlag está montada. Passa o dia com o Madoc, revendo os detalhes, criando três horários e lugares específicos onde o reino submarino poderia atacar. O barco em si, transportando uma isca, é óbvio. Precisamos de um duende para fingir ser o Aki, escondido embaixo de uma capa, e que o barco esteja encantado para voar. Antes disso, haverá um momento durante a recepção de Taren em que o Aki vai sair andando sozinho para o labirinto. Uma parte da vegetação será substituída por feéricos das árvores, que permanecerão escondidos até precisarem atacar. E antes disso, ao chegar à propriedade de Loki para o casamento, vai parecer que o Aki está saindo da carruagem em uma área aberta, visível do mar. Vamos usar uma isca nesse momento também. Vou esperar com o verdadeiro Aki na carruagem, enquanto o resto da família sai. Possivelmente, o mar ataca. Se isso acontecer, a carruagem vai dar meia volta e vamos entrar por uma janela. E nesse caso, as árvores perto da margem estarão cheias de fadinhas prontas para identificarem os cidadãos do reino submarino, além de uma rede que foi enterrada na areia para capturá-los. Temos três chances de pegar o reino submarino caso tentem fazer mal ao Aki. Temos três chances de fazer com que se arrependam de tentar. Nós também não negligenciamos a proteção de Cardan. A guarda pessoal dele está alerta. Ele tem seu grupo de arqueiros, que vai seguir todos os seus movimentos. E, claro, nossos espiões. Taren quer passar a última noite antes do casamento com as irmãs. Então guardo um vestido e os brincos que vou dar a ela em uma bolsa e a amarro no dorso do mesmo cavalo que levei uma vez para Iswell. Aprendo cair da noite em um dos alforges. Então cavalo até a propriedade de Madok. A noite está linda. A brisa que sopra nas árvores carrega o odor de agulhas de pinheiro e maçã eterna. Ao longe ouço cascos de cavalo. As raposas soltam seus gritos estranhos umas com as outras. O treinado de uma flauta vem de longe, junto com o som de sereias sobre as pedras entoando suas melodias agudas. Abruptamente os cascos de cavalo não estão mais tão distantes. Na floresta aparecem cavaleiros. São sete, montados nas costas de cavalos magros de olhos perolados. Seus braços estão cobertos, a armadura manchada de tinta branca. Ouço as risadas quando se separam para me atacar por ângulos diferentes. Por um momento penso que deve haver algum engano. Um deles puxa um machado que brilha na luz da lua crescente e me causa arrepios. Não, não tenho engano nenhum. Eles vieram me matar. Minha experiência lutando, montada e limitada. Eu achava que seria cavaleira de Elfame para defender o corpo e a honra da realeza. Não para cavalgar para batalhas com Madok. Agora, enquanto os sete féricos se aproximam de mim, penso em quem estava ciente dessa vulnerabilidade específica. Certamente Madok sabia. Talvez esse seja o método dele de me fazer pagar pela traição. Talvez fingir confiar em mim tenha sido uma estratégia. Afinal, ele sabia para onde eu ia hoje. E nós passamos a tarde planejando armadilhas como essa. Com arrependimento, penso no aviso de Barata. Na próxima vez, leve um membro da guarda real. Leve um de nós. Leve um grupo de fadinhas. Ou um Spriglam bêbado. Mas leve alguém. Mas eu estou sozinha. Tento fazer o cavalo correr mais rápido. Se eu conseguir percorrer o bosque até chegar perto da casa, estarei protegida. Há guardas lá. E se foi Madok ou não, quem mandou os cavaleiros fazer isso, eles jamais deixariam uma convidada, menos ainda sua protegida ser morta em suas próprias terras. Isso não se enquadraria nas regras de cortesia. Eu só preciso conseguir. Ouço os cascos atrás de mim enquanto percorro a floresta. Olho para trás. O vento na cara. O cabelo soprando na boca. Eles estão cavalgando-os bem separados, tentando entrar na minha frente para me afastar da casa de Madok, na direção da costa, onde não há lugar para eu me esconder. Eles chegaram cada vez mais perto. Ouço-os gritando uns com os outros. Mas as palavras se perdem no vento. Meu cavalo é veloz, mas os dele escorrem como água na noite. Quando olho para trás, vejo que um dos cavaleiros pegou o arco com flechas de pontas pretas. Puxo a montaria para o lado e encontro outro cavaleiro lá, impedindo minha fuga. Então, eles de armadura e arma na mão. Só tenho algumas facas comigo e cair da noite nos alforges, junto com uma pequena besta na bolsa. Andei por este bosque mil vezes na minha infância. Nunca pensei que um dia precisaria vestir armadura para uma batalha nele. Uma flecha passa voando por mim, enquanto outro cavaleiro se aproxima, brandindo uma espada. Não tenho como conseguir correr mais do que eles. Fico de pé nos estribos. Um truque que não sei se vai dar certo. E me seguro no primeiro galho firme que aparece. Um dos corcéis de olhos brancos mostra os dentes e morde o flanco da minha montaria. Meu pobre animal relincha e pula. No luar, acho que vejo os olhos de âmbar, quando a espada comprida do cavaleiro corta o ar. Eu me balanço e subo no galho. Por um momento, fico apenas me segurando, respirando pesado, enquanto os cavaleiros passam embaixo de mim. Eles se viram. Um toma um gole de uma garrafinha e fica com os lábios manchados de dourado. Gatinho na árvore, gritou o outro. Desça para as raposas. Fico de pé, me lembrando das aulas de fantasma, enquanto corro pelo galho. Três cavaleiros surgem abaixo de mim. Vejo um brilho no ar quando o machado voa na minha direção. Eu me abaixo e tento não escorregar. A arma passa girando por mim e acerta o tronco da árvore. Boa tentativa, grito, tentando parecer qualquer coisa menos apavorada. Tenho que me afastar deles. Tenho que subir mais alto. Mas e depois? Não posso lutar contra sete. Mesmo que eu quisesse tentar, minha espada ainda está no meu cavalo. Só tenho algumas facas. Desça, garota humana, canta um com olhos prateados. Ouvi falar de sua selvageria. Ouvimos falar de sua ferocidade, diz o outro, com uma voz grave e melodiosa, que pode ser feminina. Não nos decepcione. Um terceiro prende outra flecha na ponta do arco. Se tenho que ser um gato, vou arranhar vocês, digo, puxando duas facas em formato de folha nas laterais do corpo e jogando em arco na direção dos cavaleiros. Uma não acerta e a outra bate na armadura. Mas espero que seja distração suficiente para eu arrancar o machado da madeira da árvore. Eu me movo, pulo de galho em galho, enquanto as flechas voam, agradecida por tudo que o fantasma me ensinou. Uma flecha acerta na coxa. Não consigo segurar o grito de dor. Começo a me mover de novo, agindo em meio ao choque. Mas minha velocidade se foi. A flecha seguinte chega tão perto de meu corpo que é sorte que me salva. Eles conseguem enxergar muito bem, mesmo na escuridão. Conseguem enxergar bem melhor do que eu. Os cavaleiros têm todas as vantagens. Nas árvores, enquanto não consigo me esconder, só estou sendo um alvo um pouco mais complicado. Mas de um jeito divertido. E quanto mais cansada eu ficar, quanto mais eu sangrar, quanto mais eu sentir dor, mais lenta vou ficar. Se eu não mudar o jogo, vou perder. Tenho que igualar as chances. Tenho que fazer algo que eles não estejam esperando. Se não consigo vê-los, tenho que confiar nos meus outros sentidos. Inspiro fundo. Ignoro a dor na perna e a flecha ainda espetada nela. O machado na mão. E dou um pulo do galho com um uivo. Os cavaleiros tentam virar os cavalos para fugir de mim. Acerta um deles no peito com o machado. Aponta a massa armadura para dentro. Isso é um truque tanto. Ou teria sido, se eu não perdesse o meu equilíbrio um momento depois. A arma escapa da minha mão. Quando caio, bato na terra com força e fico sem ar. Na mesma hora rolo para fugir das patadas do cavalo. Minha cabeça está ecoando e minhas pernas parecem pegar fogo quando fico de pé. Quebrei a haste da flecha enfiada em mim. Mas fiz a ponta entrar mais fundo. O cavaleiro que acertei está caído na cela. O corpo inerte e a boca borbulhando em vermelho. Outro cavaleiro se vira de lado e um terceiro avança. Puxa uma faca quando o arqueiro vindo na minha direção tenta mudar para a espada. Seis a um. É uma proporção melhor. Principalmente com quatro cavaleiros para trás. Como se não tivessem considerado que também poderiam se machucar. Está boa essa ferocidade? Grito para eles. O cavaleiro de olhos prateados vem para cima de mim. E arraimaço a faca. Não o acerta. Mas acerta o flanco do cavalo. O animal empina enquanto o cavaleiro tenta controlar a montaria. Outro vem na minha direção. Pego o machado, respiro fundo e me concentro. O cavalo esquelético me observa com os olhos brancos sem pupilas. Parece faminto. Se eu morrer no bosque, por que não estava preparada? Por que estava distraída demais para prender minha própria espada ao cinto? Vou ficar furiosa comigo mesma. Eu me preparo quando outro cavaleiro vem para cima de mim. Mas não sei se aguento o ataque. Tento pensar em outra opção. Quando o cavalo chega perto, me jogo no chão e luto contra todos os instintos de sobrevivência. Tenho vontade de fugir do enorme animal. Ele passa por cima de mim e levanta o machado para atacar por baixo. O sangue jorra no meu rosto. A criatura corre um pouco mais e cai com um lamento horrível, prendendo a perna do cavaleiro embaixo do corpo. Eu me levanto e seco o rosto a tempo de ver o cavaleiro de olhos prateados se preparando para atacar. Abro um sorriso para ele e levanto o machado ensanguentado. O cavaleiro de olhos cor de âmbar vai na direção do companheiro caído, chamando os outros. O de olhos prateados se vira para o chamado e segue na direção dos companheiros. Vejo o cavaleiro preso se esforçar, enquanto os outros dois tentam soltá-lo e colocá-lo em cima de um dos outros cavalos. Os seis vão embora na noite, sem gargalhadas, os acompanhando agora. Espero tremendo que eles voltem, com medo de algo pior pular das sombras. Minutos passam, o som mais alto é minha respiração, entrecortada e o rugido do sangue bombeando nos meus ouvidos. Trêmula, com dor, ando pelo bosque e encontro o meu corcel caído na grama, sendo devorado pelo cavalo do cavaleiro morto. Balanço meu machado e o cavalo vai embora, mas nada faz meu pobre corcel ficar menos morto. Minha bolsa sumiu. Deve ter caído durante o trajeto, com minhas roupas e minha besta junto. Minhas facas também se foram. Devem estar caídas no chão da floresta, depois que as arremessei, provavelmente perdidas na vegetação. Pelo menos, cair da noite ainda está aqui, presa na cela. Solto a espada de meu pai com os dedos doloridos. Usando-a como bengala, consigo me arrastar até a fortaleza de Madok e lavo o sangue na bomba do lado de fora. Lá dentro, encontro a Oriana sentada perto da janela, costurando um bordado. Ela me olha com os olhos rosados e não abre um sorriso como um humano faria para me tranquilizar. Taryn está lá em cima com Vivi e a amante dela. O Aki está dormindo e Madok está tramando. Ela observa a minha aparência. Você caiu no lago? Faço que sim. Burrice, né? Ela dá outro ponto. Sigo para a escada e Oriana fala de novo, antes de meu pé tocar o primeiro degrau. — Seria tão horrível assim o Aki ficar aqui comigo? Pergunta ela. Há uma longa pausa, então, e suspiro. Não quero perder o amor dele. Odeio ter que dizer o que ela já sabe. Aqui não haveria fim e quantidade de cortesões despejando veneno no ouvido dele. Boatos do rei que ele seria se Cardan estivesse fora do caminho e que, por sua vez, poderia deixar as pessoas leais a Cardan desejarem tirar o Aki do caminho. E nem estou pensando nas ameaças maiores. Enquanto Balequim viver, o Aki ficará mais seguro longe do reino das fadas. Além do mais, tem Orlag. Oriana sente a expressão vazia e se vira para a janela. Talvez ela só precise que outra pessoa seja o vilão. Que alguém seja responsável por mantê-los separados. Que sorte a dela eu ser alguém de quem ela já não gosta muito. Ainda assim, lembro como era sentir falta do local onde passei a infância. Sentir falta das pessoas que me criaram. — Você nunca vai perder o amor dele, digo. Minha voz soando baixo, como a dela. Sei que Oriana consegue me ouvir, mas não se vira. Com isso subo à escada, a perna doendo. Já estou no andar de cima quando o Madoc sai do escritório e me olha. Ele fareja no ar. Não sei se sente o cheiro de sangue ainda escorrendo pela minha perna ou se sente o cheiro da terra e do suor e da água fria do poço. Um arrepio percorre meus ossos. Entro no meu antigo quarto e fecho a porta. Enfio a mão atrás da cabeceira e fico grata de encontrar uma de minhas facas ainda lá. Embaninhada e meio empoeirada. Deixo aonde estava e me sinto um pouco mais segura. Manco até minha antiga banheira. Mordo a bochecha de novo para segurar a dor e me sento na beirada. Corto a calça e examino o que resta da flecha enfiada na minha perna. A haste quebrada é de salgueiro, manchada de cinza. O que consigo ver da ponta é feito de chifre. Minha mão começa a tremer e percebo que meu coração está acelerado, como minha cabeça está confusa. Ferimentos de flecha são ruins porque cada vez que você se move, a ferida aumenta. Seu corpo não consegue cicatrizar com uma pontada afiada cortando o tecido. E quanto mais tempo fica lá, mais difícil é de tirar. Respiro fundo. Enfio o dedo até a ponta da flecha e aperto de leve. Dói, tanto que ofego e fico meio tonta por um momento. Mas percebo que a flecha não parece alojada no osso. Eu me preparo, pego a faca e corto uns dois centímetros da pele e da perna. É excruciante e estou respirando em baforadas curtas quando enfio os dedos na carne e puxo a cabeça da flecha. Tem muito sangue, uma quantidade assustadora. Aperto o corte tentando estancar o fluxo. Por um tempo, fico tonta demais para fazer qualquer coisa além de ficar sentada. Jude, Vivi está abrindo a porta. Ela dá uma olhada em mim e outra na banheira, então arregala os olhos de gato. Eu balanço a cabeça. Não conta para ninguém. Você está sangrando, observa ela. Pega, começa a falar. Mas para e me dou conta de que preciso costurar o ferimento, de que não pensei nisso. Talvez eu não esteja tão bem quanto eu achei que estivesse. O choque nem sempre bate imediatamente. Preciso de uma agulha e linha. Mas não fina de bordado. E de um pano para ficar fazendo pressão na ferida. Ela franza a testa para a faca na minha mão, para o fato de o ferimento ser recente. Você que fez isso? A pergunta me tira do estado de atordoamento por um momento. Sim, eu desplarei uma flecha em mim mesma. Tudo bem, tudo bem. Ela me entrega uma camisa que estava em cima da cama e sai do quarto. Aperto o tecido no ferimento e torço para diminuir o sangramento. Quando volta, ela está segurando linha branca e uma agulha. Esta linha não vai ficar branca por muito tempo. Bom, suspiro, tentando me concentrar. Você quer segurar ou costurar? Segurar, afirma ela, olhando para mim, como se desejasse uma terceira opção. Você não acha que eu deveria chamar Taryn? Na noite anterior ao casamento dela? De jeito nenhum. Tento enfiar a linha na agulha. Minhas mãos estão tremendo tanto que é difícil. Pronto. Agora, empurro as laterais da ferida para que fiquem juntas. Vivi se ajoelha e faz isso com uma careta. Eu ofego e tento não desmaiar. Em poucos minutos vou poder me sentar e relaxar. Prometo a mim mesma. Em poucos minutos vai ser como se isso nunca tivesse acontecido. Eu costuro. Eu costuro. Dói, dói e dói. Quando acabo, lavo a perna com mais água e rasgo a parte mais limpa da camisa para amarrar em volta. Ela chega mais perto. Você consegue ficar de pé? Em um minuto eu balanço a cabeça. E Madok? Pergunta ela. Poderíamos contar. Para ninguém, eu repito. Seguro a beirada da banheira. Passo a perna por cima e prendo um grito. Vivi abre a torneira e a água desce e lava o sangue. Suas roupas estão encharcadas, diz ela, franzendo a testa. E passam daqueles vestidos, peço. Procura algo bem folgado. Eu me obrigo a mancar até uma cadeira e me sentar nela. Tiro a jaqueta e a camisa. Nua até a cintura, não consigo fazer mais nada por causa da dor. Vivi pega um vestido. Um tão velho que Taren nem levou para mim. E o arruma para eu enfiar pela cabeça. Depois guia minhas mãos pelas mangas como se eu fosse uma criança. Delicadamente tira minhas botas e o que resta de minha calça. Você devia deitar, descansar. Heather e eu podemos distrair Taren. Vou ficar bem, afirmo. Só estou dizendo que você não precisa fazer mais nada. Vivi parece estar reconsiderando meus avisos para não vir ao reino das fadas. Quem fez isso? Sete homens a cavalo. Talvez cavaleiros do rei. Mas quem está por trás do ataque? Não sei. Vivi solta um suspiro. Jude, volte para o mundo humano comigo. Isso não precisa ser normal. Isso não é normal. Eu me levanto da cadeira. Prefiro andar com a perna machucada a ficar ouvindo isso. O que aconteceria se eu não tivesse entrado aqui? Questiona ela. Agora que estou de pé, preciso continuar em movimento para não perder o embalo. Vou até a porta. Não sei. Mas sei de uma coisa. O perigo também pode me encontrar no mundo mortal. O fato de eu estar aqui me permite garantir que você e o Aki tenham guardas cuidando de vocês lá. Olha, eu entendo que você acha que o que estou fazendo aqui é burrice, mas não haja como se fosse inútil. Não foi isso que eu quis dizer, começa ela. Mas já estou no corredor. Abro a porta do quarto de Taren e a encontro com Heder rindo de alguma coisa. Elas param quando eu entro. Júdi, diz Taren, eu caí do cavalo, minto, e Vivi não me contradiz. Do que estamos falando? Taren está nervosa, fica andando pelo quarto e tocando no vestido esvoaçante que vai usar amanhã, pegando o aro bordado com plantas dos jardins de goblins, frescas, como quando foram colhidas. Percebo que os brincos que comprei para Taren foram perdidos junto com o resto da bolsa, espalhados nas folhas e na vegetação. Criados, levam vinho e bolo, e lambo a cobertura doce e deixo a conversa me levar. A dor na perna me distrai, mas o que me distrai mais é a lembrança dos cavaleiros rindo, a lembrança deles se aproximando embaixo das árvores, a lembrança de estar ferida, com medo e completamente sozinha. Quando acordo no dia do casamento de Taren, estou na cama de minha infância. A sensação é de sair de um sono profundo, e por um momento não é que eu não saiba onde estou, é que não lembro quem eu sou. Por alguns momentos, piscando na luz do fim da manhã, sou a filha leal de Madoc, sonhando em me tornar cavaleira da corte. Mas o último ano voa a mim, com o gosto agora familiar de veneno. Assim como as fisgadas de pontos mal feitos. Eu me levanto e desenrolo o pano para olhar a ferida. Está feia e inchada, e o trabalho com a agulha foi ruim. Minha perna está rígida. Guinarboni, um criado enorme com orelhas compridas e um rabo, entra no meu quarto, batendo na porta. Está carregando uma bandeja com café da manhã. Rapidamente puxo o cobertor por cima da parte inferior do corpo. Ele coloca a bandeja na cama, sem falar nada, e vai para a área do banheiro. Ouço o ruído de água e sinto o cheiro de ervas maceradas. Fico sentada lá, me controlando até ele sair. Eu poderia contar a ele que estou machucada. Seria uma coisa simples. Se eu pedisse a Guinarboni para chamar um cirurgião militar, ele faria isso. Contataria para Oriane e Madoc, claro. Mas minha perna ficaria bem costurada e eu não correria o risco de infecção. Mas Madoc, mesmo que Madoc tivesse enviado os cavaleiros, acredito que ele cuidaria de mim. Cortesia, afinal, mas ele veria como uma concessão. E eu estaria admitindo que preciso dele, que ele venceu, que voltei para a casa de vez. Só que, na luz da manhã, tenho quase certeza de que não foi Madoc quem enviou os cavaleiros. Mesmo sendo o tipo de armadilha do qual ele gosta, Madoc jamais enviaria assassinos que recuassem e fossem embora quando o número ainda estivesse do lado deles. Quando o Guinarboni sai, tomo o café com avidez e sigo para o banho. Está leitoso e aromático. E só quando estou na água é que me permito chorar. Só na água posso admitir que quase morri e que fiquei apavorada e que queria que houvesse alguém para quem eu pudesse contar tudo. Prendo o ar até não ter mais ar para prender. Depois do banho, me enrolo num roupão antigo e vou para a cama. Enquanto tento decidir se vale a pena enviar um servo ao palácio para buscar outro vestido ou se devo simplesmente pegar um ditário emprestado, Oriana entra no quarto, segurando um tecido prateado. Os criados me disseram que você não trouxe bagagem, diz ela. Suponho que tenha esquecido que o casamento de sua irmã exigiria um novo vestido. Ou apenas um vestido. Pelo menos uma pessoa vai ficar nua, falo. Você sabe que é verdade. Nunca fui a uma festa no reino das fadas em que todo mundo estava de roupas. Bom, se o plano é esse, diz ela, dando meia volta, então acho que você só precisa de um colar bonito. Espere. Você está certa. Não tenho vestido e preciso de um. Por favor, não vá. Quando Oriana se vira de volta, tem um leve sorriso no rosto. Que típico de sua parte dizer o que realmente quer dizer e que não seja algo hostil. Eu me pergunto o que significa para ela viver na casa de Madok, ser a esposa obediente e participar de todos os esquemas dele que fracassam. Ela é capaz de mais sutilezas do que eu lhe daria crédito. E levou um vestido para mim. Parece uma gentileza até ela esticar em cima da cama. É um dos meus, diz. Acho que vai caber. O vestido é prateado e me lembra um pouco uma cota de malha. É lindo, com mangas boca de sino e aberturas ao longo do braço para exibir a pele. Mas tem um decote acentuado, que ficaria de um jeito que Oriana e de outro totalmente diferente em mim. É um pouco ousado para um casamento, você não acha? Não dá para vestir usando sutiã. Ela só me olha por um momento, com um olhar intrigado, quase de inseto. Acho que posso experimentar, digo. Lembrando que fiz uma brincadeira sobre ficar nua um momento antes. Por estarmos no reino das fadas, ela não se mexe para sair. Eu me viro, torcendo para que isso seja o suficiente para afastar a atenção dela de minha perna quando tiro a roupa. Visto o vestido pela cabeça e deixo que caia sobre meus quadris. Brilha lindamente, mas como eu desconfiei, exibe muito dos meus seios. Muito mesmo. Oriana a sente satisfeita. Vou mandar alguém pentear seu cabelo. Pouco tempo depois, uma garota pixie magrinha trança meu cabelo no formato de chifres de carneiro e amarra as pontas com fitas prateadas. Ela pinta as pálpebras de meus olhos e minha boca com mais prateado. Vestida, desço a escada para me juntar ao resto da família na sala. Como se os últimos meses não tivessem acontecido. Oriana está usando um vestido violeta pálido com a gola de pétalas frescas que sobe até o maxilar claro. Vivi e Heather estão com roupas mortais. Vivi usando um tecido leve com estampa de olhos e Heather com um vestido rosa curto, todo em lantejolas prateadas. O cabelo de Heather está preso com fivelas cintilantes cor de rosa. Madok está usando uma túnica cor de ameixa, com o Aki num tom combinando. Ei, diz Heather, nós duas estamos de prateado. Taren não desceu ainda. Ficamos na sala tomando chá e comendo pãozinhos de aperitivo. Você acha mesmo que ela vai prosseguir com isso? Pergunta Vivi. Heather esboça um olhar escandalizado e bate na perna dela. Madok suspira. Dizem que aprendemos mais com nossos fracassos do que com nossos sucessos. Ele olha diretamente para mim. Taren finalmente chega. Ela foi banhada com orvalho lilás e está usando um vestido em camadas incrivelmente finas de tecido, com ervas e flores entre elas para dar a impressão de que minha irmã é uma figura linda e flutuante e um buquê vivo ao mesmo tempo. O cabelo está trançado em uma coroa de flores verdes. Ela está linda e dolorosamente humana. Com todo aquele tecido pálido, ela parece um sacrifício e não uma noiva. Taren sorri para todos nós, tímida e exalando felicidade. Nós nos levantamos e dizamos como ela está linda. Madok segura as mãos e as beija, olhando para Taren como qualquer pai orgulhoso, apesar de achar que ela está cometendo um erro. Entramos na carruagem, junto com o pequeno duende, que vai ser o dublê de Oaki. Eles trocam de jaqueta quando entramos e o duende se senta com preocupação em um canto. A caminho da propriedade de Oaki, Taren se inclina para a frente e segura minha mão. Quando eu estiver casada, as coisas vão ser diferentes. Algumas coisas corrijo, sem ter muita certeza ao que ela está se referindo. Papai prometeu mantê-lo na linha, sussurra ela. Lembro o apelo que Taren fez a mim para que Oaki fosse dispensado da posição de mestre da Sborna. Controlar as indulgências de Oaki deve manter Madok ocupado, o que não parece uma coisa ruim. Você está feliz por mim? Pergunta ela. De verdade? Taren é mais próxima de mim do que qualquer outra pessoa no mundo. Ela conhece a maré e a ressaca dos meus sentimentos, minhas dores, pequenas e grandes. Pela maior parte de minha vida, seria burrice deixar qualquer coisa interferir-se nisso. Quero que você seja feliz, digo. Hoje e sempre. Ela abre um seu riso nervoso e aperta os dedos nos meus. Ainda estou segurando sua mão quando o labirinto de cercas vivas aparece. Vejo três garotas pixies de vestido transparente voando sobre o verde, rindo juntas. E atrás delas já tem outros feéricos andando. Como mestre da Sborna, Oaki organizou um casamento digno do título. Capítulo 21 A primeira armadilha passa sem ser acionada. O dublê sai da carruagem com a minha família, enquanto Oaki e eu ficamos abaixados na carruagem. Ele sorri para mim no começo, quando nos agachamos no espaço entre os bancos acolchoados. Mas o sorriso some um momento depois, substituído por preocupação. Eu seguro a mão dele e aperto. Pronto para pular uma janela? Isso o anima novamente. Da carruagem? É, eu digo. E espero que o cocheiro pare. Quando para, há uma batida. Espio e vejo bomba do lado de dentro da propriedade. Ela pisca para mim e eu levanto Oaki e o passo através da janela da carruagem. Os cascos primeiro. Depois, para os braços dela. Vou em seguida, sem elegância nenhuma. Meu vestido é ridiculamente aberto e minha perna ainda está rígida e doendo quando caio no piso de pedra de Loki. Alguma coisa? Pergunto, olhando para a bomba. Ela balança a cabeça e estica a mão para mim. Esta parte sempre foi improvável. Minha aposta é o labirinto. Oaki franze a testa e faça massagem nos ombros dele. Você não precisa fazer isso, digo, apesar de não saber o que vamos fazer se ele disser que não quer. Está tudo bem, diz ele, sem olhar nos meus olhos. Onde está a minha mãe? Vou procurá-la para você, pequenino, diz bomba. E passo o braço pelo ombro magro para levá-lo. Da porta, ela olha para mim e tira algo do bolso. Você parece ter se machucado. Que bom que eu não preparo só explosivos. Com isso, ela joga algo para mim. Pego sem saber o que é e viro na mão. Um pote de pomada. Olho para ela para agradecer, mas bomba já se foi. Abro o potinho e sinto o cheiro forte de ervas. Quando espalho a pomada sobre a pele, a dor diminui. Esfria o calor que provavelmente era uma infecção iminente. A perna ainda está dolorida, mas não como antes. Minha senescal, cumprimenta Cardan, e quase deixo a pomada cair. Puxo o vestido para baixo e me viro. Está pronta para dar as boas-vindas a Loki na sua família? Na última vez em que estivemos naquela casa, no labirinto do jardim, ele estava com a boca manchada de nunca mais dourado e nem viu beijar Loki com uma intensidade fervente que achei que era ódio. Agora Cardan me observa com um olhar não muito diferente e só quero correr para os braços dele. Quero afogar minhas preocupações em seu abraço. Quero que ele diga algo que não condiz com ele. Quero que diga que tudo vai ficar bem. Vestido bonito é o que ele diz. Sei que a corte já deve achar que estou apaixonada pelo grande rei para aguentar ser coroada a rainha da euforia e continuar servindo como senescal. Todos devem pensar, como o Madoc pensa, que eu sou uma criatura dele, que mesmo depois de Cardan ter me humilhado, eu voltei rastejando. Mas e se eu realmente estiver ficando apaixonada por ele? Cardan é mais experiente do que eu no amor. Ele poderia usar isso contra mim, assim como pedi que usasse contra a Nicasia. Talvez tenha encontrado uma forma de virar a mesa, afinal. Mátio, uma parte de mim diz. Uma parte da qual me lembro da noite em que o levei como prisioneiro. Mátio, antes que ele faça você amá-lo. — Você não deveria estar sozinho, repreendo. Porque se o rei no submarino vai atacar, não podemos ser alvos fáceis. Não hoje. Cardan sorri. Não estava nos meus planos. A insinuação sem constrangimento de que ele não está sozinho na maioria das noites não me incomoda. E odeio o fato de me incomodar. — Que bom, respondo, engolindo o sentimento, embora me dê a sensação de engolir Billy. — Mãe, se você está planejando levar alguém para a cama, ou melhor ainda, várias pessoas, escolha guardas. E faça com que vocês fiquem protegidos por mais guardas. Uma verdadeira orgia. Ele parece vibrar com a ideia. Fico pensando no olhar firme que ele me lançou quando estávamos os dois nus, antes de ele vestir a camisa e prender os punhos elegantes. — Nós deveríamos ter perdido trégua, afirma ele, afastando o cabelo preto com impaciência. — Devíamos ter pedido trégua muito antes disso. — Mas nenhum de nós pediu, nem naquele momento, nem depois. — Jude, disser a ele, passando a mão pela minha panturrilha. — Você tem medo de mim? Limpa a garganta e afasta as lembranças. — Eu ordeno que você não se permita ficar sozinho do pôr do sol de hoje até o nascer do sol de amanhã. Ele recusa, como se tivesse sido mordido. Ele não espera mais que eu dê ordens dessa forma despótica, como se não confiasse nele. O grande rei de Alfame faz uma reverência curta. — Seu desejo? — Não, nada disso. Sua ordem é minha ordem. Não consigo olhar quando ele se afasta. Sou uma covarde. Talvez seja a dor na minha perna. Talvez seja a preocupação com meu irmão. Mais uma parte de mim quer chamá-lo, quer pedir desculpas. Finalmente, quando tenho certeza de que ele se foi, sigo em direção à festa. Alguns passos e estou no corredor. Madok está encostado na parede. Os braços estão cruzados sobre o peito e ele balança a cabeça para mim. Nunca fez sentido para mim até agora. Eu paro. — O quê? Eu estava vindo buscar o Aki quando ouvi você falando com o grande rei. Perdoe minha intromissão. Mal consigo pensar com o trovejar nos meus ouvidos. Não é o que você pensa. — Se não fosse, você não saberia o que pensei, responde Madok. — Muito claro, filha. Não é surpresa você não ter ficado tentada por nada que ofereci. — Eu disse que não a subestimaria. Mas foi o que fiz. Eu a subestimei e subestimei sua ambição e sua arrogância. — Não, falo. Você não entende. — Ah, acho que entendo, continua ele, sem esperar eu explicar que o Aki não está pronto para o trono, que quero evitar um banho de sangue, que não consigo sustentar o que tenho por mais de um ano e um dia. Ele está com reva demais para isso. — Finalmente, eu entendo. Mas, quando eles forem embora, nós vamos estar nos encarando por cima de um tabuleiro de xadrez. E, quando eu te vencer, vou garantir que seja tão completamente quanto faria com qualquer oponente que se mostrou equivalente a mim. — Antes que eu consiga pensar no que dizer, ele segura meu braço e anda comigo em direção ao jardim. — Venha, diz ele. Ainda temos papéis a desempenhar. — Do lado de fora, piscando no sol do fim da tarde, Madoc me deixa para ir falar com alguns cavaleiros parados em um grupo perto de uma piscina ornamental. Ele acende para mim quando se afasta, um gesto de alguém reconhecendo o oponente. Um arrepio me percorre. Quando confrontei Madoc na mansão rolo, depois de envenenar sua taça, achei que o tinha transformado em inimigo. Mas isso é bem pior. Ele sabe que estou entre ele e a coroa e pouco importa se me ama ou me odeia. Ele vai fazer o que for preciso para arrancar o poder de minhas mãos. Sem opção, vou para o labirinto em direção à comemoração no centro. Três voltas e parece que os convidados estão mais distantes que antes. Os sons ficam abafados e as risadas fracas vêm de todas as direções. Os bucheiros são altos a ponto de ser algo desorientador. Sete voltas e estou verdadeiramente perdida. Quando começo a voltar, mas vejo que o labirinto mudou. Os caminhos não estão onde estavam antes. Claro, não é um labirinto normal. Não deve estar querendo me pegar. Lembro que no meio daquelas folhagens estão os feéricos das árvores esperando para cuidar da segurança de Oake. Se eles estão de brincadeira comigo agora, não sei, mas pelo menos tenho certeza de que alguma coisa está ouvindo quando falo. Vou abrir caminho por vocês com a faca, digo, para os muros folhosos. Vamos começar a brincar de forma justa. Galhos se balançam atrás de mim quando me viram. Há um novo caminho. É melhor que seja para a festa, resmungo, e vou na direção do caminho. Espero que não leve a um lugar secreto reservado para as pessoas que ameaçam o labirinto. Outra virada e chegou um trecho com florzinhas brancas e uma torre de pedra em miniatura. De dentro ouço um som estranho, meio rosnado, meio choro. Puxo cair da noite. Não são muitas as coisas que choram no reino das fadas. E as coisas que choram, que são mais comuns aqui, como as banchis, são muito perigosas. Quem está aí? Pergunto. Saia ou vou entrar. Fico surpresa de ver Heather aparecer. As orelhas dela estão longas e peludas como as de um gato. O nariz está com formato diferente e tem pontas de bigode crescendo acima das orelhas e nas bochechas. O pior é que, como não consigo enxergar através dele, não é um glamour. É um feitiço de verdade. E acho que ainda não está acabado. Quando olho, uma cobertura leve de pelos como o de uma gata escaminha cresce nos braços de Heather. O que? O que aconteceu, gaguejo? Ela abre a boca, mas, em vez de dar resposta, um miado digno de pena sai. Apesar de tudo, dou uma risada. Não por ser engraçado, mas porque foi inesperado. Mas me sinto péssima, principalmente quando ela se bila. eu me engancho, me agacho e faço uma careta quando os pontos se repuxam. Não entre em pânico. Desculpa, você me pegou de surpresa. Foi por isso que mandei deixar o talismã com você. Ela faz um ruído de miado. É, eu digo suspirando. Ninguém gosta de ouvir um eu te disse. Não se preocupe, o idiota que achou que seria uma brincadeira engraçada vai se arrepender profundamente. Vem. Heather me segue, tremendo. Quando tento passar o braço pelos ombros dela, ela se afasta com outro sibilar. Pelo menos ela continua ereta. Pelo menos está humano o suficiente para ficar comigo e não fugir. Passamos pelas cercas vivas e desta vez o labirinto não apronta conosco. Em três voltas estamos entre os convidados. Um chafariz jorra delicadamente e o som se mistura às conversas. Olha ao redor e busca de alguém que eu conheça. Taren e Loki não estão presentes. É provável que tenha ido até o Caramanchão, onde vão fazer as juras particulares um ao outro. O verdadeiro casamento feérico, sem testemunhas e misterioso. Em uma terra onde não existem mentiras, as promessas não precisam ser públicas para unirem duas pessoas. Vivi corre até mim e segura a mão de Heather. Seus dedos estão curvados em formato de patas. O que houve? Perguntou Oriana. Heather? Chamou Aki. Ela olha para ele com olhos iguais aos da minha irmã. Fico me perguntando se isso é o cerne da piada. Uma gata para uma garota com olhos de gatos. Faz alguma coisa? Desvivi a Oriana. Não sou muito boa com encantamentos, retruca ela. Desfazer maldições nunca foi minha especialidade. Quem fez isso? É ele ou ela quem pode desfazer? Minha voz tem um rosnado que me faz parecer Madoc. Vivi olha para a frente com uma expressão estranha no rosto. Jude, a visoriana mansreder, aponta com os dedos dobrados. Perto de um trio de faunos tocando flauta vejo um garoto com orelhas de gato. Ando pelo labirinto em sua direção. Uma das mãos vai até o cabo de minha espada. Toda a frustração que sinto por tudo que não consigo controlar se acumula na vontade de resolver este problema. Minha mão, minha outra mão derruba o cálice de vinho verde que ele segura. O líquido se espalha nos trevos antes de penetrar na terra embaixo dos nossos pés. O que é isso? Pergunta ele. Você botou uma maldição naquela garota ali, digo para ele. Conserte imediatamente. Ela admirou minhas orelhas, responde o garoto. Só dei o que ela desejou. Um favor de festa. É isso que vou dizer depois que te estripar e usar suas entranhas como decoração, ameaço. Só dei o que ele desejou. Afinal, se ele não quisesse ser esviscerado, teria honrado meu pedido bem razoável. Com olhares furiosos para todo mundo, ele anda pela grama e fala algumas palavras. O encantamento começa a se dissipar, mas Heder começa a chorar de novo quando sua humanidade volta. Soluços enormes a sacodem. Eu quero ir embora, diz ela, a voz trêmula e chorosa. Quero ir para casa agora e não quero voltar nunca mais. Vivi, devia tê-la preparado melhor. Devia ter cuidado para que ela estivesse sempre com um amuleto, ou melhor, dois. Nunca deveria ter deixado Heder andar sozinha por aí. tenho medo de que em alguma medida seja culpa minha. Taryn e eu escondemos de Vivi o pior que é ser humano no reino das fadas. Acho que Vivi acreditou que daria tudo certo, porque se suas irmãs ficaram bem, Heder também ficaria. Mas nós nunca ficamos bem. Vai ficar tudo bem, conforta Vivi massageando as costas de Heder. Você está bem. É só meio esquisito. Mais tarde, você vai achar engraçado. Ela não vai achar engraçado, digo e Vivi me olha com raiva. Os soluços continuam. Por fim, Vivi coloca o dedo embaixo do queixo de Heder e levanta seu rosto para olhar diretamente para os olhos dela. Você está bem, repete Vivi, e ouço glamour na voz dela. A magia faz o corpo de Heder relaxar. Não se lembra da última meia hora. Estava se divertindo muito no casamento, mas levou um tombo e estava chorando porque machucou o joelho. Não é uma coisa boba? Heder olha ao redor constrangido e seca os olhos. Me sinto meia ridícula, diz ela com uma risada. Acho que fiquei surpresa. Vivi, sussurro. Eu sei o que você vai dizer, responde Vivi num cochicho, mas é só dessa vez. E antes que você pergunte, eu nunca fiz isso antes, mas ela não precisa se lembrar daquilo tudo. Claro que precisa, ou não vai ser cuidadosa da próxima vez. Estou com tanta raiva que mal consigo falar, mas preciso fazer Vivi entender, preciso fazer com que ela perceba que até as lembranças horríveis são melhor do que buracos estranhos ou o vazio de sentimentos não terem sentido. Mas antes que eu possa começar, fantasma surge atrás de mim. O Sibério está ao seu lado. Os dois estão de uniforme. Vem com a gente, diz fantasma. Ríspido, de uma forma incomum. O que foi? Pergunto, a voz cortante. Ainda estou pensando em Vivi e Heder. Fantasma está mais sério do que nunca. O reino submarino agiu. Olha ao redor procurando o Aki, mas ele está onde eu deixei momentos antes com Oriana, vendo Heder insistir que está bem. Uma ruga marca o espaço entre as sobrancelhas, mas ele parece protegido de tudo, exceto de influências ruins. Cardan está do outro lado da área verde, perto de onde Taryn e Loki surgiram depois dos votos feitos. Taryn parece tímida com as bochechas rosadas. Feéricos correm para beijá-las, goblin, elfos, cortesãos, bruxas. O céu está claro, o vento doce e cheio de flores. A torre do esquecimento, Volciber insiste que você vai ver, diz Bomba. Eu nem acredito quando ela se aproxima. Ela está toda de preto, o cabelo preso em um toque. Jude? Eu me viro para os espiões. Não entendi. Vamos explicar no caminho, diz Volciber. Está pronta? Só um segundo. Tenho que parabenizar Taryn antes de sair, dar um beijo na bochecha dela e dizer algo bonito para ela saber que eu vim, mesmo precisando sair. Mas quando olho para ela, para calcular a rapidez com que consigo fazer isso, meu olhar se prende nos brincos. Pendurado nos lóbulos estão uma lua e uma estrela. Os brincos que negociei com Grimson, que perdi na floresta. Ela não estava usando quando subimos na carruagem, então deve ter ganhado. Ao lado dela, Locke exibe um sorriso de raposa e quando anda, vejo que está mancando de leve. Por um momento, fico só olhando, minha mente se recusando a admitir o que estou vendo. Era Locke com os cavaleiros, Locke e os amigos na noite anterior ao casamento dele. Uma espécie de despedida de solteiro. Acho que ele decidiu se vingar porque eu ameacei. Isso, ou talvez ele soubesse que não poderia ser fiel e decidiu ir atrás de mim mesmo antes que eu fosse atrás dele. Dou uma última olhada para eles. me dou conta de que não posso fazer nada agora. Passe a notícia sobre o reino submarino para o grande general, diz Bomba. Digo a Bomba. E cuide de que... Vou cuidar de seu irmão, diz ela, para me tranquilizar. E do grande rei. Dou as costas para o casamento e sigo o vocibera e fantasma. Tem cavalos amarelos com crinas longas ali perto, já selados. Pulamos nele e cavalgamos até a prisão. Do lado de fora, a única evidência de que algo pode estar errado são as ondas, mais altas do que jamais vi. Há água se acumulando nas pedras irregulares. Dentro, vejo os corpos, cavaleiros caídos no chão, pálidos e imóveis. Os poucos de costa estão com água na boca, como se os lábios fossem às bordas de um cálice. Outros estão deitados de lado. todos os olhos foram substituídos por pérolas. Afogados em terra seca, desço a escada correndo, apavorada pela mãe de Cardan, mas ela está lá, viva, me olhando da escuridão. Por um momento, fico parada na frente de sua cela, a mão no peito de alívio. Mas puxo cair da noite e corto entre a grade e o cadeado. Fagulhas voam e a porta se abre. Acha e olha com desconfiança. Vá, digo, esqueça nossas barganhas, esqueça tudo e saia daqui. Por que você está fazendo isso? Questiona ela. Por Cardan, digo, a segunda parte de forma, porque a mãe dele ainda está viva e a minha não. Por que mesmo que ele te odeie, pelo menos deveria ter a chance de falar isso? Com um olhar surpreso, para mim, ela começa a subir. Preciso saber se Balequinha ainda está aprisionado, se ainda está vivo. Desço mais um pouco, seguindo o caminho pela escuridão, com uma das mãos na parede e outra segurando a espada. Fantasma chama meu nome, provavelmente por causa da chegada abrupta de Acha na frente dele, mas estou determinada. Meus pés ficam mais velozes e seguros nos degraus em espiral. Encontro a cela de Balequim vazia, as barras tortas e quebradas, os tapetes opulentos molhados e cobertos de areia. Orlag levou Balequim, roubou um príncipe do reino das fadas debaixo do meu nariz. Solta um palavrão por causa da minha cegueira. Eu sabia que eles estavam se encontrando, sabia que estavam maquinando juntos, mas tinha certeza por causa de Nicássia de que o que Orlag queria mesmo era que Cardan fosse o noivo do mar. Não passou pela minha cabeça que ela agiria antes de ouvir uma resposta e não achei que quando ela ameaçou levar sangue estivesse falando de Balequim. Balequim seria difícil colocar a coroa do reino das fadas em sua cabeça sem que Oax estivesse lá. Mas se Cardan abdicasse isso representaria um período de instabilidade, outra coroação, outra chance de Balequim governar. Pensa no meu irmão, que não está pronto para nada disso. Penso em Cardan, que precisa ser persuadido a se jurar a mim novamente, principalmente agora. Ainda estou xingando quando ouço uma onda bater nas pedras com força suficiente para reverberar por toda a torre. Fantasma grita meu nome de novo, de um local mais próximo que espero. Eu me viro quando ele aparece na outra extremidade da sala. Ao lado dele há três féricos do mar, me observando com olhos pálidos. demora um momento para entender a imagem, para perceber que fantasma não está preso nem sendo ameaçado, para perceber que é uma traição. Meu rosto fica quente, quero sentir raiva, mas sinto um rugido na cabeça que supera tudo. O mar bate na margem de novo, acertando a lateral da torre. Fico feliz de cair da noite e já não estar na minha mão. Por que? pergunto. As palavras de Nicasia, ouvindo as palavras de Nicasia, ecoar nos meus ouvidos como as ondas. Alguém em quem você confia já te traiu. Eu servi ao príncipe da índia, diz fantasma, não a você. Começo a falar, mas não há mais uma movimentação atrás de mim. Em seguida, sinto uma dor na parte de trás da minha cabeça e mais nada. Capítulo 22 Acordo no fundo do mar. No começo entro em pânico. Estou com água nos pulmões e uma pressão terrível no peito. Abre a boca para gritar e o som sai, mas não o que espero. Fico tão sobressaltada que paro e me dou conta de que não estou me afogando. Estou viva. Estou respirando água. Com dificuldade, mas estou respirando. Estou sobre uma cama feita de corais de recife e forrada com algas, com filetes longos flutuando na correnteza. Estou dentro de uma construção que também parece de coral. Peixes entram pelas janelas. Nicássia flutua na ponta da minha cama, os pés substituídos por uma cauda comprida. A sensação de vê-la na água é a mesma de vê-la pela primeira vez. O cabelo azul esverdeado ondulando em volta do corpo e os olhos pálidos brilhando em tom metálico debaixo das ondas. Ela era linda em terra, mas aqui parece uma força da natureza, apavorante em sua beleza. Isso é por Cardan, diz ela antes de fechar a mão e me dar um soco na barriga. Eu não conseguiria obter o impulso necessário para se bater em alguém debaixo d'água, mas é o mundo dela e ela sabe muito bem como agir. Ai! tento tocar o lugar onde ela bateu, mas meus pulsos estão presos por algemas pesadas e não se movem tanto. Viro a cabeça e vejo rochas me prendendo ao chão. Estou tomada por um novo pânico que traz junto uma sensação de realidade. Não sei que truque você usou com ele, mas vou descobrir, afirma ela, me deixando nervosa com o quanto chega perto. Ainda assim, significa que ela não sabe de nada. Eu me obrigo a me concentrar nisso, no aqui e no agora, em descobrir o que posso fazer e em elaborar um plano. Mas é difícil com a raiva que estou sentindo, raiva de fantasma por me trair, raiva de Nicássia e de mim mesma, de mim mesma, sempre eu, mais do que qualquer outra pessoa, furiosa comigo mesma por parar nessa situação. O que aconteceu com o fantasma? Onde ele está? Nicássia me observa com os olhos apertados. O quê? Ele te ajudou a me sequestrar. Você pagou a ele? Pergunto, tentando parecer calma. O que mais quero saber é o que não posso perguntar. Ela sabe sobre os planos de fantasma para a corte das sombras? Mas, para descobrir e impedir, preciso fugir. Nicássia se encosta a mão na minha bochecha e ajeita meu cabelo. Não se preocupe com você, se preocupe com você mesma. Talvez ela só me queira aqui por motivos de ciúme pessoal. Talvez eu ainda consiga sair dessa. Você acha que eu usei algum truque porque Carden gosta mais de mim do que de você? Digo. Mas você disparou nele com uma besta. Claro que ele gosta mais de mim. O rosto dela fica pálido, a boca se abrindo de surpresa e se fechando de fúria quando ela se dá conta de que estou insinuando que contei para ele. Talvez ela não seja tão boa ideia me gabar e correr o risco de gerar a fúria de Nicássia quando estou em defesa. Mas espero que ela seja levada a me contar porque estou aqui. E quanto tempo tenho que ficar? Já passei um período inconsciente com uma doc livre para planejar a guerra com seu novo conhecimento sobre minha influência sobre a coroa. Com Carden totalmente livre para fazer o que seu coração caótico desejar. Com Loki podendo debochar de todo mundo que conseguir e atrair quem mais quiser para suas tramas. Com o conselho podendo formar a capitulação para o mar e eu não podendo fazer nada para impedir. Quanto tempo vou passar aqui? Quanto tempo até todos os cinco meses de meu trabalho sejam desfeitos? Penso em Valmoren jogando coisas no ar e deixando as caírem de volta nele. No rosto nos olhos humanos nada solidários. Nicássia parece ter recuperado a compostura mas a cauda longa se balança para frente e para trás. Bem você é nossa agora mortal. Carden vai se arrepender do dia em que botou a confiança dele em você. ela quer que eu fique com mais medo mas sinto um certo alívio eles não acham que tenho algum poder especial acham que eu tenho uma vulnerabilidade especial acham que podem me controlar como fariam com qualquer mortal ainda assim alívio é a última coisa que devo demonstrar. É Carden quem deveria mesmo confiar mais em você você parece mesmo muito confiável e nem o está traindo agora mesmo Nicásia enfia a mão em uma bandoleira transpassada no peito e puxa uma lâmina um dente de tubarão ela segura e me encara eu poderia te machucar e você nem se lembraria mas você se lembraria rebato ela sorriu talvez fosse algo a apreciar meu coração dispara no peito mas não deixo transparecer quer que eu mostre onde enfiar a ponta pergunto é um trabalho delicado provocar dor sem dano permanente você é burra demais para ter medo ah eu estou com medo só não de você quem me trouxe aqui presumo que sua mãe e balequim tenham uso para mim estou com medo disso mas não de você uma torturadora inapta que é irrelevante para os planos de todo mundo Nicásia diz uma palavra e uma dor sufocante afesta meus pulmões não consigo respirar abro a boca e a agonia aumenta melhor que acabe rápido digo a mim mesma mas não é rápido o suficiente quando acordo de novo estou sozinha fico deitada com água correndo em volta de mim os pulmões límpidos apesar de eu ainda estar sobre a cama fico ciente de que estou flutuando minha cabeça dói e tenho uma dor no meu estômago que é uma certa combinação de fome e a dor do soco a água está fria um frio profundo que penetra nas minhas veias deixando meu corpo lerdo não sei bem quanto tempo fiquei inconsciente nem quanto tempo tem que fui levado da torre com o passar dos dias e com os peixinhos aparecendo para morder meus pés meu cabelo e os pontos em volta de minha ferida a raiva some e o desespero a substitui desespero e arrependimentos eu queria ter beijado a bochecha de Taryn antes de sair queria ter feito Vivi entender que se ama uma mortal tem que ser mais cuidadosa com ela queria ter dito a Madoc que sempre pretendia que o Aki ficasse no trono queria ter elaborado mais planos queria ter deixado mais instruções queria não ter confiado em fantasma espero que Cardan ainda sinta a minha falta não sei bem por quanto tempo flutu assim quantas vezes entro em pânico e puxo as correntes quantas vezes o peso da água sobre mim é opressor e me sofoca não serei anulada para dentro do aposento move-se pela água com imensa graça o cabelo é do tipo de um verde listrado e as mesmas listras continuam pelo corpo os olhos grandes brilham na luz indiferente ele move as mãos e faz alguns sons que não entendo mas ajustando as expectativas ele fala de novo eu vim preparar você para se juntar a rainha Orlag para o jantar se me der trabalho posso deixá-la inconsciente com facilidade era assim que eu esperava encontrá-la eu a sinto nada de trabalho entendi mais serianos entram na sala alguns com caldas verdes e outros com caldas amarelas e outros com caldas com pontas pretas eles nadam em volta de mim e me encaram com olhos grandes e brilhantes um solta as algemas que me prendem a cama e o outro guia meu corpo para cima quase não tenho peso na água meu corpo vai para onde for empurrado quando começam a me despir entro em pânico de novo uma espécie de reação animal eu me retorço nos braços dele mas me seguram com firmeza e vestem um vestido de tecido fino pela minha cabeça é ao mesmo tempo curto e delicado demais quase não é uma roupa flutua em volta de mim e tenho certeza de que a maior parte do meu corpo é visível através do tecido tento não olhar para baixo para não corar sou envolta em cordas de pérolas meu cabelo é puxado para trás em uma coroa de conchas e uma rede de algas o ferimento de minha perna é tratado com um curativo de algas marinhas finalmente sou guiada pelo enorme palácio de coral a luz fraca pontuada pelas águas águas vivas reluzentes os serianos me levam para uma sala de banquete sem teto e quando olho para cima vejo cardumes e até um tubarão acima deles a luz cintilante deve ser a superfície parece que é dia a rainha Orlag está sentada em uma cadeira enorme uma espécie de trono na cadeira na cabeceira da mesa toda a superfície coberta por cracas e conchas caranguejos e estrelas do mar se arrastando para cima corais que parecem leques de anêmonas coloridas se movendo pela correnteza ela está absurdamente majestosa os olhos pretos me examinam e me encolho sabendo que estou olhando para alguém que governa mais tempo do que gerações de vidas mortais ao lado dela está Nicássia em uma cadeira só um pouco menos impressionante e na outra ponta da mesa está Balequim em uma cadeira bem inferior Jude Duarte diz ele agora você sabe como é ser prisioneira como é apodrecer numa cela achar que vai morrer lá não sei respondo eu sempre soube que ia sair ao ouvir isso a rainha Orlag se inclina a cabeça para trás e ri imagino que sim venha até mim ouço o glamour na voz dela e lembro o que Nicássia disse sobre eu não lembrar do que ela faria comigo eu deveria mesmo ficar feliz por ela não ter feito o pior meu vestido fino deixa claro que não estou com nenhum amuleto eles não sabe do Géias de Daim acreditam que estou totalmente suscetível aos encantos deles posso fingir posso fazer isso nado até lá mantendo o rosto cuidadosamente vago Orlag olha profundamente nos meus olhos e é excruciante e muito difícil não afastar o olhar manter o rosto aberto e sincero nós somos seus amigos diz a rainha submarina fazendo carinho na minha bochecha com as unhas compridas você nos ama muito mas nunca deve dizer isso para ninguém fora desta sala você é leal a nós e faria qualquer coisa para nos ajudar não é verdade Judi Duarte sim concordo imediatamente o que você faria por mim peixinha qualquer coisa minha rainha ela olha para Balequim por cima da mesa está vendo é assim que se faz ele parece aborrecido Balequim se acha muito e não gosta de ser colocado no seu lugar sendo o mais velho dos filhos de Eldred se ressentia do pai por não o considerar para o trono tenho certeza de que odeia o jeito como Orlag fala com ele se ele não precisasse dessa aliança se não estivesse no domínio dela duvido que permitiria algo assim talvez seja algo que possa explorar em pouco tempo uma série de pratos é trazido em cloches cheios de ar de forma que mesmo debaixo d'água ficam secos até a hora de serem comidos peixe cru cortado em rosas artísticas e formatos ousados ostras defumadas com algas assadas ovas reluzentes vermelhas e pretas não sei se posso comer sem receber permissão explícita mas estou com fome e disposta a correr o risco de ser repreendida o peixe cru é suave e misturado com algo verde picante não imaginei que fosse gostar mais gosto engulo rapidamente três tiras vermelhas de atum minha cabeça ainda está doendo mas meu estômago começa a ficar melhor enquanto como penso no que tenho que fazer ouvir com atenção e agir como se confiasse nele como se fosse leal a eles para fazer isso preciso me colocar pelo menos na sombra desse sentimento olho para Orlag e imagino que ela que foi ela nomadok que me criou que sou minha irmã de Nicássia que é cruel às vezes mas acaba cuidando de mim com Balequim minha imaginação falha mas tenho que pensar nele como um membro novo da família alguém em quem eu estava começando a confiar porque todo mundo confia volto um sorriso para eles um sorriso generoso que quase não parece mentira Orlag olha para mim me conte sobre você peixinha o sorriso quase oscila mas concentro na barriga cheia na maravilha e beleza da paisagem não há muito o que saber respondo sou uma garota mortal que foi criada no reino das fadas isso é o mais interessante sobre mim Nicássia franze a testa você beijou o cardan isso é importante pergunta Balequim ele está comendo ostras perfurando uma de cada vez com um garfinho Orlag não responde só sente para Nicássia gosto que tenha feito isso colocar a filha acima de Balequim é bom ter alguma coisa que gostar nela uma coisa em que me concentrar para manter o calor na minha voz verdadeira é importante se for um motivo para ele não aceitar a aliança com o reino submarino rebate Nicássia não sei se devo responder falo olhando em volta com uma expressão que espero que pareça confusa e genuína mas sim o rosto de Nicássia se transforma agora que estou enfeitiçada ela não parece me ver como uma pessoa na frente de quem precisa fingir estoicismo mais de uma vez ele ama você eu não tinha percebido o quanto ela está ela esperava que eu estivesse mentindo quando falei que beijei que o beijei mais de uma vez mas não ele não me ama nem de perto Nicássia olha para a mãe e inclina a cabeça indicando que teve a resposta que queria seu pai deve estar muito zangado com você ter estragado os planos dele diz Orlag mudando de assunto está respondo curto e doce sem mentiras porque o general não contou a Balequim sobre os pais de Oaki pergunta ela não teria sido mais fácil do que sujeitar a eufame ao príncipe Cardan depois de tomar a coroa não sou da confiança dele respondo não era na época e não sou agora só sei que ele teve um motivo sem dúvida interfere Balequim ele pretendia me trair se Oaki fosse o grande rei seria Madok quem governaria o fã me digo porque não é nada que eles não saibam e você não queria isso um servo entra com um lencinho sedoso com um lencinho sedoso cheio de peixes Orlag espesta um com uma unha comprida fazendo um filete de sangue se pentear em minha direção na água interessante como não é uma pergunta não preciso responder alguns outros servos começam a retirar os pratos e você nos levaria até Oaki pergunta Balequim nos levaria até o mundo mortal e o tiraria de sua irmã mais velha atrairia o traria até nós claro eu minto Balequim lançou um olhar para Orlag se eles pegassem Oaki poderiam criá-lo no mar poderiam casá-lo com Nicassia poderiam ter uma linhagem Grimbiar deles leal ao reino submarino eles teriam opções além de Balequim para chegarem ao trono o que pode não agradá-lo um jogo a longo prazo mans no reino das fadas é um jeito racional de jogar esse tal de Grimsen pergunta Orlag e a filha você acredita mesmo que ele possa fazer uma nova coroa meu coração parece parar por um momento fico feliz de ninguém estar olhando para mim porque nesse momento não acho que seria capaz de esconder meu horror ele fez a coroa de sangue diz Balequim se fez aquilo claro que pode fazer outra se eles não precisam da coroa de sangue então não precisam de Oaki não precisam criá-lo não precisam dele para colocar a coroa na cabeça de Balequim não precisam dele vivo Orlag olha para Balequim com uma expressão de reprimenda e espera Nicássia responder ele é ferreiro diz Nicássia não pode forjar no fundo do mar então vai sempre preferir a terra mas com a morte de Alder King ele anseia por glória quer ter um grande rei que lhe dê isso este é o plano deles digo para mim mesma para tentar sufocar o pânico que sinto eu sei o plano deles se conseguir fugir posso impedi-lo uma faca nas costas de Grimsen antes de ele terminar a coroa às vezes duvido de minha eficácia como Senescal mas nunca como assassina peixinha chama Orlag a atenção voltando para mim me conte o que Cardam prometeu a você para ajudá-lo mas ela começa Nicássia mas o olhar de Orlag de Orlag a silencia filha diz a rainha submarina você não vê o que está debaixo do seu nariz Cardam recebeu um trono desta garota pare de procurar pare de procurar que poder ela tem sobre ele comece a procurar o que ele tinha sobre ela Nicássia volta seu olhar petulante para mim o que você quer dizer você disse que Cardam não gostava muito dela mas ela o fez grande rei considere que talvez ele tenha percebido que ela seria útil e explorou essa utilidade com beijos e elogios tanto quanto você fez para cultivar o pequeno ferreiro Nicássia parece intrigada com todas as suas idas ideias do mundo como se todas as suas ideias do mundo estivessem abaladas talvez ela não visse Cardam como alguém capaz de conspirar mesmo mas consigo ver que algo no pensamento agrada se Cardam me seduziu para ficar ao meu lado ela não precisa mais se preocupar se ele gosta de mim só precisa se preocupar com a minha utilidade o que Cardam te prometeu em troca da coroa de Elfame perguntou Llag com extrema gentileza eu sempre quis um lugar no reino das fadas ele me disse que me faria senescal e me tornaria seu braço direito como Valmoren foi na corte de Eldred cuidaria para que eu fosse respeitada e até temida é mentira claro ele nunca me prometeu nada e Daim prometeu bem menos do que isso manzá se tivesse se alguém tivesse prometido se Madoc tivesse prometido teria sido muito difícil recusar você está me dizendo que traiu seu pai e botou aquele idiota no trono em troca de um trabalho pergunta Balequim com incredulidade ser grande rei de Elfame também é um trabalho respondo e olha o que precisamos sacrificar para chegar a isso por um momento faço uma pausa e me pergunto se falei com rispidez demais para eles acreditarem que ainda estou enfeitiçada mas Orlag só ri verdade minha querida concorda ela depois de uma pausa não estamos botando fé nós não estamos botando nossa fé em Grimson ao mesmo tempo que oferecemos uma recompensa não muito diferente Balequim parece insatisfeito mas não discute é bem mais fácil acreditar que Cardan foi a mente por trás do plano do que uma garota mortal consigo comer mais três fatias de peixe e tomar um cálice de chá de arroz tostado e alga marinha por um canudo inteligente que não se mistura com a água do mar antes de ser levada para uma caverna submarina e cá se acompanha os guardas serianos que me levam até lá não é um quarto é uma jaula mas quando sou jogada lá dentro descubro que apesar de ainda estar encharcada o ambiente é seco e cheio de ar de repente não consigo respirar eu sufoco e meu corpo entra em espasmo dos meus pulmões saem toda a água junto com alguns pedaços de peixe parcialmente digeridos e cá se ari com uma voz carregada de glamour ela diz não é um quarto lindo o que vejo é só um piso de pedra áspera sem mobília e sem nada a voz dela está sonhadora você vai amar a cama de docel em volta em cobertas macias e as mesinhas laterais com seu próprio bule de chá ainda fumegante vai estar quente e delicioso sempre que você tomar ela coloca um copo de água do mar no chão acho que é para ser o chá se eu beber como ela sugere meu corpo vai ficar desidratado rapidamente os mortais podem passar alguns dias sem água potável mas como eu estava respirando água do mar posso já estar encrencada sabe diz ela enquanto finjo admirar o quarto virando com expressão impressionada me sentindo uma idiota nada que eu possa fazer com você vai ser tão terrível quanto o que você vai fazer com você mesma eu me viro para ela fingindo não entender a testa frangida não importa responde ela e me deixa o resto da noite rolando no chão duro tentando fingir que acho o auge do conforto capítulo 23 acordo com cãibras terríveis e tontura a testa está coberta de suor frio e meus membros tremem incontrolavelmente por quase um ano venho envenenando meu corpo todos os dias meu sangue está acostumado às doses bem maiores do que quando comecei está ficando viciado nelas agora não consigo ficar sem fico deitada no chão tentando organizar meus pensamentos tento lembrar as coisas as muitas vezes que Madoc saiu em campanha e digo a mim mesma que ele ficou desconfortável em todas elas às vezes dormia deitado no chão a cabeça sobre um monte de mato e os braços às vezes estava ferido e lutava mesmo assim ele não morreu eu também não vou morrer fico repetindo isso mas não sei se acredito durante dias ninguém aparece eu desisto e bebo a água do mar às vezes penso em Carda enquanto estou deitada lá penso em como deve ter sido crescer como um membro honrado da família real poderoso e sem amor alimentado com leite de gato e negligência levar surras arbitrárias do irmão com quem você era mais parecido e que mais parecia gostar de você imagine tantos cortesões se curvando a você permitindo que você reclame e bata neles mas por mais que os humilhe e machuque você sempre soube que alguém os achava digno de amor quando ninguém fez o mesmo por você apesar de ter crescido entre os feéricos eu nem sempre entendo o jeito como eles pensam nem o que sentem eles são mais parecidos com mortais do que acham mas assim que eu me permito esquecer de que são humanos eles fazem algo que me lembra somente por esse motivo eu seria burra de achar que sei o que Cardan sente com base na história dele mas imagino eu imagino o que teria acontecido se eu tivesse admitido que não conseguia tirá-lo da cabeça eles acabam aparecendo e me dão um pouco d'água um pouco de comida a essa altura estou fraca demais para me preocupar em fingir estar encantada conto os detalhes que lembro da sala de estratégia de Madoc e o que ele acha das intenções de Orlag repasso o assassinato dos meus pais com detalhes viscerais descrevo o aniversário juro minha lealdade explico que perdi a ponta do dedo e que menti sobre isso até conto umas mentiras segundo as ordens dele e depois que fingir esquecer quando me mandam esquecer tenho que fingir estar satisfeita quando me dizem que me banqueteei e estou bêbada de vinho quando só tomei um cálice de água tenho que deixar que me estapeiem não posso chorar às vezes deitada no piso de pedra me pergunto se há limite para o que vou deixar que façam comigo se há algo que me faria reagir mesmo que me condenasse se houver eu sou uma tola mas talvez se não houver eu seja um monstro garota mortal chama Balequim uma tarde enquanto estamos sozinhos nos aposentos cheios de água do palácio ele não gosta de usar meu nome talvez porque não queira ter que se lembrar dele porque me ver como descartável tal como qualquer garota humana que passou pela mansão Hollow estou fraca de desidratação eles eles se esquecem de me dar água fresca e comida e me encantam com alimentos ilusórios quando peço estou tendo dificuldades para me concentrar nas coisas apesar de Balequim e eu estarmos sozinhos em uma câmara de coral com guardas nadando em patrulhas em intervalos que conto automaticamente não tento lutar nem fugir não tenho armas e minha força é pouca mesmo que conseguisse matar Balequim não sou uma nadadora boa o bastante para conseguir chegar à superfície antes que me peguem meu plano foi limitado à resistência a sobreviver de hora em hora de dia em dia longe do sol talvez eu não possa ser encantada mas isso não quer dizer que não possa ser destruída Nicássia disse que a mãe tem muitos palácios no reino submarino e que aquele construído nas rochas de Israel no fundo do mar é só um deles mas para mim é uma tormenta constante estar tão perto de casa mas ao mesmo tempo debaixo de léguas abaixo d'água as jaulas penduradas na água por todo o palácio algumas vazias mas muitas com mortais com pele acinzentada mortais que parecem que deveriam estar mortos mas se mexem ocasionalmente de forma que sugerem que não estão os afogados é como os guardas os chamam às vezes e mais do que tudo é o que tenho medo de me tornar lembro-me de pensar que tinha visto uma garota tirada da casa de Balequim na coração de Dain a garota que se jogou no mar a garota que certamente tinha se afogado agora não sei se estava enganada me conte ordena Balequim agora por que meu irmão roubou minha coroa Orlag acha que entende porque entende o desejo de poder mas ela não conhece Cardan ele nunca ligou para trabalho árduo gostava de encantar as pessoas gostava de causar confusão mas estava em desespero com um esforço verdadeiro e quer Nika se admita ou não ela também não o conhece o Cardan que ela conhece pode ter manipulado você mas não para isso é um teste penso um teste que preciso mentir mas tenho medo de que minha capacidade de fazer sentido tenha me abandonado eu não sou Oráculo respondo pensando em Valmoren e no refúgio que ele encontrou nos enigmas então tente adivinhar diz ele quando você apareceu na minha cela na torre do esquecimento deu a entender de que foi porque eu tinha a mão firme com ele mas você de todas as pessoas deve acreditar que ele não tinha disciplina e que eu procurava ajudá-lo a melhorar ele deve estar pensando no torneio em que Cardan e eu lutamos e a forma como ele me atormentou estou emaranhada em lembranças em mentiras estou exausta demais para inventar histórias quando o conheci ele cavalgou bêbado pela aula de um professor respeitado tentou me dar de comida para Nixis e atacou alguém numa festa ele não parecia disciplinado parecia ter o que queria o tempo todo Balequim parece surpreso ele queria a atenção de Eldred justifica ele para o bem ou para o mal quase sempre para o mal então talvez ele queira ser o grande rei por Eldred ou para contrariar a memória dele isso parece chamar a atenção de Balequim apesar de eu ter falado só para sugerir uma coisa que o fizesse parar de pensar demais nos motivos de Cardan fico me perguntando se não há alguma verdade na ideia ou porque estava com raiva de você por ter cortado a cabeça de Eldred ou por você ser responsável pela morte de todos os irmãos ou porque ficou com medo de você o matar também Balequim faz uma careta cala a boca diz ele e agradeço por ficar em silêncio depois de um momento ele olha para mim me conte qual de nós é digno de ser grande rei eu ou o príncipe Cardan você é digo com dificuldade olhando para ele com expressão treinada de adoração não ressalto que Cardan não é mais príncipe e você diria isso a ele eu diria o que você quisesse respondo com toda a sinceridade que consigo reunir você iria até os aposentos dele para esfaqueá-lo repetidamente até o sangue se esvair todo questiona Balequim se inclinando para mais perto ele fala as palavras baixo como quem fala com um amante não consigo controlar o tremor que percorre meu corpo e espero que ele acredite que seja algo diferente de repulsa por você pergunto fechando os olhos com a proximidade dele por Orlag seria um prazer ele ri que selvageria eu a sinto tentando controlar a ansiedade pela ideia de ser enviada em uma missão fora do mar de ter a oportunidade de escapar Orlag me deu tanto me tratou como uma filha quero recompensá-la apesar da beleza dos meus aposentos e das iguarias que me dão eu não fui feita para ficar parada belo discurso olhe para mim jude abro os olhos e o encaro o cabelo preto flutua em volta do rosto dele e aqui embaixo d'água os espinhos nos dedos e nos braços são visíveis como as barbatanas vendo pontuadas de um peixe me beija pede ele o que? minha surpresa é genuína você não quer? isso não é nada digo para mim mesma é melhor do que ser estapeada eu achei que você era amante de Orlag ou de Nicássia elas não vão se importar? nem um pouco afirma ele me observando com atenção qualquer hesitação de minha parte pareceria suspeita então vou na direção de Balequim e encosto os lábios nos dele a água está fria mas o beijo é mais depois do que espero ser um intervalo suficiente eu me afasto ele limpa a boca com o dorso da mão claramente repugnado mas quando me olha tem avidez no olhar agora me beije como se eu fosse carda para ganhar um momento de reflexão encaro os olhos de coruja passo a mão pelos braços cheios de espinhos é um teste claramente ele quer saber quanto controle tem sobre mim mas acho que quer saber outra coisa também outra uma coisa sobre o irmão eu me obrigo a me inclinar para a frente de novo eles têm o mesmo cabelo preto as mesmas maçã do rosto só preciso fingir no dia seguinte levem para mim uma jarra de água límpida do rio eu bebo com gratidão no dia seguinte começam a me preparar para voltar à superfície o grande rei fez uma barganha para meter de volta penso nas muitas ordens que dei a ele mas nenhuma específica o suficiente para que pagasse um resgate para meu retorno seguro cardan ficou livre de mim e agora está me levando de volta porque quer não sei o que isso quer dizer talvez a política tenha exigido talvez ele realmente não tenha gostado de ir a reuniões só sei que estou eufórica de alívio louca de pavor de ser algum tipo de jogo se não formos à superfície tenho medo de não conseguir esconder a dor da decepção balequim me encanta de novo me faz repetir minha lealdade a eles meu amor minha intenção assassina em relação à cardan ele entra na caverna onde estou andando de um lado para o outro cada toque dos meus pés descalços na pedra alto nos meus ouvidos nunca fiquei tão sozinha e nunca precisei desempenhar um papel por tanto tempo eu me sinto vazia diminuída quando voltarmos à Elfame não vamos poder nos ver com frequência diz ele como se fosse algo que vou lamentar estou tão tensa que não tenho confiança para falar você vai até a mansão rolo quando puder penso sobre a ideia de que ele acha que vai morar na mansão rolo que não espera ser colocado na torre acho que a liberdade dele é parte do preço do meu resgate e fico surpresa novamente por cardan ter aceitado eu a sinto se precisar de você vou enviar um sinal um pano vermelho jogado no seu caminho quando você ouvir tem que ir imediatamente espero que consiga inventar uma desculpa eu conseguirei afirmo minha voz soando alta demais nos meus ouvidos você precisa reconquistar a confiança do grande rei ficar sozinha com ele e encontrar uma forma de matá-lo não tente nada se houver gente por perto você precisa ser esperta mesmo que demore mais de um encontro e talvez você possa descobrir mais sobre os planos do meu pai de seu pai quando o cardan estiver morto vamos ter que agir rápido para cuidar da força militar sim respondo respuro fundo e faço a pergunta que realmente quero fazer você está com a coroa? ele franza a testa quase por um longo momento não falo nada deixo o silêncio se prolongar é nele que Balequim fala Grimson preciso que você termine seu trabalho antes de fazê-la precisa de meu irmão morto ah digo a mente indisparada uma vez Balequim se arriscou para salvar cardan mas agora que o irmão está entre ele e a coroa Balequim parece bem disposto a sacrificar o irmão tento entender mas não consigo me concentrar meus pensamentos estão dispersos Balequim abre um sorriso de tubarão algum problema? quase cometo um ato falho estou meia fraca respondo não sei qual pode ser o problema me lembro de ter comido mas acho que me lembro de ter comido ele me olha com preocupação e chama um servo em poucos momentos recebo um prato de peixe cru ostras e ovos escuras ele observa com repulsa enquanto devora a comida você vai evitar todos os amuletos entendeu? nada de sorva seca nada de feixes de carvalho freixo e espinho você não vai usar nada disso não vai nem tocar nisso se ganhar algum vai jogar no fogo assim que puder fazer isso em segredo entendi falo o servo não levou água fresca para mim mais vinho bebo com avidez sem me importar com o gosto estranho que fica depois nem com o que sobe a minha cabeça balequim me dá mais ordens e tento prestar atenção mas quando ele sai estou tonta do vinho exausta e enjoada eu me encolho no chão frio da cela e por um momento pouco antes de fechar os olhos quase consigo acreditar que estou no quarto lindo que conjuraram para mim com glamour esta noite a pedra parece uma cama de penas capítulo 24 no dia seguinte minha cabeça está latejando enquanto sou vestida novamente e meu cabelo é trançado serianos colocam minhas próprias roupas em mim o vestido prateado que usei no casamento de Tare agora desbotado pela exposição ao sal e esfiapado por ter sido mordido por criaturas do reino submarino até prendem cair da noite em mim mas o punho está enferrujado e o couro parece ter sido mastigado em seguida sou levada até Balequim que está vestido nas cores e usando o brasão do reino submarino ele me olha e pendura pérolas novas nas minhas orelhas a rainha Orlag reuniu uma processão enorme de feéricos submarinos sereias algumas montadas em tartarugas e tubarões enormes os sereianos em forma real todos nadando pela água os feéricos nas tartarugas carregam faixas vermelhas longas e vão ondulando atrás deles estou sentada em uma tartaruga ao lado de uma sereia com duas bandoleiras de facas ela me segura com firmeza e não luto embora seja difícil ficar parada o medo é uma coisa terrível mas a combinação de esperança e medo é pior fico oscilando entre os dois sentimentos meu coração batendo tão rápido e minha respiração saindo com tanta força que minhas entranhas parecem doer quando começamos a subir mais e mais uma sensação de realidade toma conta de mim chegamos à superfície na área estreita entre Iswell e Smir à margem da ilha Cardan está sentado usando uma capa forrada de pele majestoso em um corcel cinza pintado está cercado de cavaleiros com armaduras douradas e verdes de um lado está Madoc em um cavalo castanho enorme do outro lado Newar as árvores estão cheias de arqueiros o dourado das folhas do carvalho na coroa de Cardan parece refletir a luz fraca do sol se pondo estou tremendo sinto que poderia desmontar Orlag fala de onde está no centro da procissão rei de alfame como combinamos agora que você pagou meu preço eu garanti o retorno seguro de sua senescal e trago a escoltada pelo novo embaixador do reino submarino Balequim da linhagem Grimbiar filho de Eldred seu irmão esperamos que essa escolha lhe agrade pois ele conhece muitos costumes da terra o rosto de Cardan está impossível de interpretar ele não olha para o irmão seu olhar vem até mim tudo na postura dele é gelado estou pequena diminuída impotente olho para baixo porque se não olhar vou me comportar de forma estúpida você pagou meu preço disse Orlag para ele o que ele teria feito pelo meu retorno tento relembrar minhas ordens relembrar se eu for ser alguma coisa você prometeu que ela estaria inteira e saudável responde Cardan e você pode ver que ela está diz Orlag minha filha Nicasia princesa do reino submarino vai ajudá-la até a terra com suas próprias mãos reais ajudá-la questiona Cardan ela não deveria precisar de ajuda você a deixou na unidade e no frio por tempo demais talvez você não a queira mais retruca Orlag talvez precisa outra prefira outra coisa no lugar rei de Elfame ficarei com ela diz ele falando ao mesmo tempo com um tom processivo e de desdém e meu irmão será seu embaixador tudo será como combinamos ele assente para dois cavaleiros que vão até onde estou sentada e me ajudam a descer me ajudam a andar tenho vergonha de minhas pernas bambas de minha fraqueza do papel ridículo de ainda estar vestindo a roupa inadequada de Oriana para uma festa que acabou há muito tempo ainda não estamos em guerra alerta Orlag também não estamos em paz considere bem seu próximo ato rei da terra agora que sabe o preço do desafio os cavaleiros me guiam até a terra passando pelos outros feéricos nem Cardan nem Madoc se viram quando passo por eles tenho uma carruagem esperando no meio das árvores e sou levada para dentro uma cavaleira retira o elmo já a vi antes mas não a reconheço o general me instruiu para levá-la para a casa dele informa não respondo tenho que ir para o palácio ela não contradiz mas também não aceita tenho que fazer o que ele mandou apesar de eu saber que preciso lutar que houve uma época em que lutaria não faço nada deixo que feche a porta da carruagem encosto no banco e fecho os olhos quando acordo os cavalos estão levantando poeira na frente da fortaleza de Madoc a cavaleira abre a porta e Guinarbone ergue meu corpo da carruagem com tanta facilidade quanto pegaria o diawak no colo como se eu fosse feita de galhos e folhas em vez de carne e osso ele me leva para o meu antigo quarto Taterfell está nos esperando ela solta meu cabelo e tira o vestido leva a cair da noite e veste uma túnica em mim outro servo traz uma bandeja com um bolho de chá quente e um prato de carne de servo sangrando numa torrada eu me sento no tapete como usando o pão com manteiga para recolher o molho da carne adormeço ali também quando acordo Taren está me sacudindo pisco sem entender nada e me levanto desajeitada acordei e digo quanto tempo fiquei deitada aqui ela balança a cabeça Taterfell disse que você passou um dia e a noite apagada ela estava com medo de você estar com alguma doença humana foi por isso que mandou me chamar vem pelo menos suba na cama você está casada agora lembro de repente com isso vem a lembrança de Loki e os cavaleiros dos brincos que eu daria a ela tudo parece tão longe tão distante ela assente e encosta o pulso na minha testa e você está com uma aparência péssima mas acho que não está com febre estou bem digo a mentira surgindo automaticamente nos meus lábios preciso chegar a Carden e avisá-lo sobre fantasma preciso ver a corte das sombras não haja com tanto orgulho declara ela as lágrimas nos olhos você desapareceu na noite do meu casamento e eu só soube de manhã que você tinha sumido fiquei com tanto medo quando o rei no submarino mandou mensagem dizendo que estava com você o grande rei e Madok culparam um ao outro eu não sabia o que ia acontecer toda manhã ia à beira da água e olhava para baixo na esperança de te ver perguntei a todas as sereias se elas podiam me dizer se você estava bem mas nenhuma quis falar nada tento imaginar o pânico que ela deve ter sentido mas não consigo eles parecem ter resolvido as diferenças observo pensando em Carden e Madok juntos na praia mais ou menos isso ela faz uma careta e tenta sorrir Taren me ajuda a subir na cama e ajeita as almofadas para mim sinto dores no corpo inteiro me sinto quebrada e velha e mais mortal do que nunca vivi ou há que digo eles estão bem? estão responde ela estão na casa de Heder que parece ter passado pela visita ao reino das fadas sem muitos dramas ela foi enfeitiçada por um momento vejo a raiva no rosto dela pura e rara vivi não devia fazer isso fico aliviada de não ser a única que acha isso quanto tempo fiquei fora? um pouco mais de um mês informa ela o que parece impossivelmente pouco sinto como se tivesse envelhecido cem anos debaixo do mar não só isso mas agora já estamos em mais da metade de um ano e um dia que Cardam me prometeu afundo nas almofadas e fecho os olhos me ajude a levantar peço ela balança a cabeça deixa a cozinha mandar mais sopa não é difícil me persuadir como concessão Taren me ajuda a vestir roupas que antes estavam apertadas e agora estão largas demais ela fica e me dá uma colherada de caldo quando está pronta para ir embora se levanta e sai ela levanta a saia e tira uma faca comprida de caça de uma bainha presa na cinta liga naquele momento fica claro que crescemos na mesma casa ela coloca a faca sobre as cobertas ao lado de um amuleto que tira do bolso aqui fique com tudo isso sei que vão fazer com que se sinta segura mas você precisa descansar me diga que não vai fazer nada precipitado eu mal consigo ficar de pé sozinha ela me olha com severidade nada precipitado prometo ela me abraça antes de sair e fico por tempos demais agarrada em seus ombros observando o cheiro humano do suor de sua pele nada de mar nada de pinheiros nem sangue nem flores noturnas eu cochilo com a mão na faca não sei bem quando acordo mas é com o som de uma discussão seja quais forem as ordens do grande general estou aqui para ver a senescal do grande rei e não vou aceitar mais desculpas é a voz de uma mulher que acho que reconheço saio da cama e vou trôpega até a sacada vejo do camara da corte dos cupins ela olha para mim há um corte recente em seu rosto perdão grita de uma forma que deixa claro que não é isso que ela sente mas preciso de uma audiência na verdade vim aqui para lembrá-la de suas obrigações inclusive aquela lembro de Lord Roy Ben com o cabelo branco como sal e a promessa que fiz por ele apoiar Carden meio ano atrás ele se jurou a coroa e ao grande rei mas com uma condição específica um dia vou pedir um favor ao seu rei dissera o que eu falei em resposta tentei negociar algo de igual valor e ao nosso alcance acho que ele mandou do camara para cobrar o favor mas não sei que utilidade terei nesse estado Oriana está na sala se não estiver levem do camara e falarei com ela lá ordeno segurando a murada para não cair os guardas de Madok parecem infelizes mas não me contradizem por aqui diz um dos criados e com o último olhar hostil para mim do camara vai atrás isso me dá tempo para seguir com passos hesitantes pela escada as ordens de seu pai foram para você não sair diz um dos guardas acostumado com a criança a ser cuidada e não a ser nescaldo grande rei com quem é preciso agir com mais formalidade ele queria que você descansasse o que quer dizer que não deu ordens de não fazer audiências aqui mas só porque não pensou na questão o guarda não rebate só franze a testa as preocupações dele e as suas estão registradas consigo chegar à sala de Oriana sem cair e se me apoio por tempo suficiente nas molduras de madeira das janelas ou nas prateleiras nas beiradas das mesas até que não é tão horrível nos traga chá por favor o mais quente que conseguir peço a um criado que me observa com atenção demais eu me preparo solto a parede e entro na sala assinto para a do camara e me sento numa cadeira mas ela fica de pé as mãos unidas nas costas agora vamos ver como é a lealdade de seu grande rei diz ela dando um passo na minha direção o rosto tão hostil que me pergunto se o propósito dela é mais do que falar o instinto quer que eu me levante o que houve ao ouvir isso ela ri você sabe muito bem seu rei deu permissão ao reino submarino para nos atacar aconteceu duas noites atrás do nada muitos dos nossos do nosso povo foram mortos antes de entendermos o que estava acontecendo e agora estamos sendo proibidos de retaliar proibidos de retaliar penso no que Orlag disse sobre não estar em guerra mas como a terra pode não estar em guerra se o mar já atacou como o grande rei Cardan deve aos súditos a força de seus militares do exército de Madok quando eles estão sob ameaça mas negar permissão de revidar é inédito ela mostra os dentes a consorte de Lord Royben ficou ferida revela muito a pixie de pele verde e olhos negros que falou como se fosse mortal aquela a quem a apavorante líder da corte dos cupins se submetia com quem ria junto ela vai viver pergunta a voz fraca é melhor torcer para que sim mortal diz do Camara se não Lord Royben vai voltar sua fúria de destruição para o seu rei garoto apesar das juras que fez nós vamos enviar cavaleiros prometo deixe eu fome retificar nosso erro ela cospe no chão você não entende seu grande rei fez isso por você esses foram os termos da rainha Orlag para te devolver Balequim escolheu a corte dos cupins como alvo e o reino submarino nos atacou e Cardam permitiu não houve erro fecha os olhos e aperta o alto do nariz não não é possível Balequim tem ressentimento de nós há muitos anos filha da terra eu me encolho ao ouvir um insulto mas não a corrijo ela pode me xingar o quanto quiser a grande corte falhou com a corte dos cupins por minha causa nós não deveríamos ter entrado para a grande corte não deveríamos ter feito juramento para o seu rei tolo eu vim trazer uma mensagem e uma outra você deve um favor ao Lord Royben e é melhor que seja concedido tenho medo do que ele pode pedir um favor qualquer é uma coisa perigosa de se dar até para um mortal que não pode ser obrigada a honrá-lo nós temos nossos próprios espiões senescal eles nos disseram que você é uma boa assassina o que quer o que queremos é o seguinte mate o príncipe balequim não posso fazer isso informo a Tony está demais para pesar minhas palavras não fico insultada pelo elogio dela a minha capacidade de matar mas me designar uma tarefa impossível também não é lisonja nenhuma ele é o embaixador do reino submarino se eu o matar entramos em guerra então entrem em guerra com isso ela sai da sala e me deixa sentada sozinha lá até a bandeja fumegante de chá chegar depois que do camara foi embora e o chá está frio subo a escada até meu quarto lá pego a faca de Taren e a outra que está escondida atrás de minha cabeceira enfio a ponta de uma no bolso do vestido e o corto para poder prender a faca na coxa e puxar rapidamente há muitas armas na casa de Madok inclusive cair da noite mas se eu começar a procurá-las e prendurá-las direto no cinto os guardas vão reparar preciso que acreditem que voltei docilmente para a cama vou até o espelho e me observo para garantir que a faca está bem escondida por um momento não reconheço a pessoa me olhando fico horrorizada com o que vejo minha pele está com um tom doentio e perdi tanto peso que meus membros parecem frágeis e finos meu rosto esquelético eu me viro sem querer olhar mais vou até a sacada normalmente não seria não seria simples subir na murada e descer pela parede até o gramado mas quando passo a perna percebo que minhas pernas e meus braços ficaram flácidos acho que não consigo descer então faço o melhor que posso e pulo capítulo 25 eu me levanto com manchas de grama nos joelhos as palmas das mãos ardendo e sujas minha cabeça está girando como se eu ainda estivesse esperando me mover como a correnteza apesar de estar na terra respiro fundo algumas vezes absorvo a sensação do vento no rosto e os sons dele balançando as folhas das árvores estou cercada de aromas de terra do reino das fadas do meu lar fico pensando no que do camara disse Cardan se recusou a retaliar pelo meu retorno isso não pode ter deixado seus súditos felizes não sei nem se Madok acharia uma boa estratégia e é por isso que tenho dificuldade de imaginar porque ele concordou principalmente porque se eu ficasse no reino submarino ele estaria livre do meu controle nunca pensei que ele gostasse tanto de mim a ponto de me salvar e não sei se vou acreditar se não ouvir os motivos dos lábios dele mas seja qual for o motivo que o fez me trazer de volta preciso avisá-lo sobre Phantasma sobre Grimsen e a coroa sobre o plano de Balequim de que eu seja a assassina dele vou na direção do palácio a pé certa de que os guardas vão demorar para perceber que saí do que levaria para os cavalariços perceberem que falta uma montaria mas respiro com dificuldade logo depois de começar a andar na metade do caminho tenho que parar e descansar em um tronco de árvore você está bem digo a mim mesma se levante demoro muito tempo para chegar ao palácio quando vou na direção da porta em pertigo os ombros e tento não demonstrar como estou exausta senescal diz um dos guardas no portão seu perdão mas você está banida do palácio você nunca vai negar uma audiência a mim nem vai dar ordens que me mantenham longe de você por um momento delirante me pergunto se fiquei no reino submarino por tempo por mais tempo do que Taren falou talvez um ano e um dia tenham passado mas isso é impossível eu aperto o olhar de quem desculpe minha lady diz o outro cavaleiro seu nome é de armide eu o reconheço como um cavaleiro em que madoc fica de olho alguém em que ele confia o general seu pai deu a ordem eu preciso ver o grande rei anuncio tentando usar um tom de comando mas uma nota de pânico surge em minha voz o grande general nos mandou chamar uma carruagem caso você aparecesse e se necessário ir com você será necessário nossa presença fico parada ali furiosa e vencida não Cardan não poderia me negar uma audiência mas poderia permitir que outra pessoa desse a ordem desde que madoc não pedisse a permissão do grande rei não contrariaria a minha ordem e não seria tão difícil descobrir o tipo de ordem que dei a Cardan afinal a maioria foram coisas que o próprio madoc teria dito provavelmente eu sabia que ele queria governar o reino das fadas por trás do trono só não passou pela minha cabeça que pudesse encontrar o caminho até Cardan e me deixar de fora eles me enganaram juntos ou separados eles me enganaram meu estômago se embrulha de ansiedade a sensação de ser enganada a vergonha disso me assombra embaralha meus pensamentos lembro de Cardan sentado no cavalo cinza na praia o rosto impassível a capa de pele e a coroa acentuando sua semelhança com Eldred posso tê-lo enganado para que assumisse seu papel mas não enganei a terra para recebê-lo ele tem o poder de verdade e quanto mais tempo fica no trono maior se torna ele se tornou grande rei e fez isso sem mim isso era tudo que eu mais temia quando ele elaborei esse plano idiota talvez Cardan não quisesse o poder no começo mas agora que o tem pertence a ele mas maior mais a pior parte é que faz sentido Cardan estar fora do meu alcance estar inacessível para mim de Armid e os outros cavaleiros me impedirem na porta do palácio a realização do medo que tenho desde que a coroa foi colocada naquela cabeça e por mais terrível que seja talvez pareça mais razoável do que aquilo que venho tentando me convencer há meses sou a senescal do grande rei do reino das fadas tenho o poder real consigo manter esse jogo em andamento a única coisa que me questiono é porque não me deixaram no fundo do mar dou as costas para o palácio e sigo pelas árvores até onde tem uma entrada para a corte das sombras só espero não dar de cara com o fantasma se nos encontrarmos não sei bem o que vai acontecer mas se conseguir falar com barata e bomba talvez eu possa descansar um pouco e conseguir as informações de que preciso e mandar alguém para cortar a garganta de Grimson antes que ele termine a nova coroa mas quando chego lá percebo que a entrada desabou não quando olho com mais atenção vejo que não é bem isso tem evidências de uma explosão o que destruiu a entrada fez bem mais danos do que isso não consigo respirar ajoelho-me em agulhas de pinheiro e tento entender o que estou vendo porque parece que a corte das sombras foi enterrada deve ter sido trabalho de fantasma traição acima de traição só espero que barata e bomba estejam vivos por favor estejam vivos sem ter como encontrá-los estou mais presa do que nunca atordoada ando de volta na direção dos jardins um grupo de crianças feéricas se reuniu em volta de um professor um garoto dos cotovias colhe rosas azuis nos arbustos reais enquanto Valmoren anda ao seu lado fumando um cachimbo comprido a gralha cinza no seu ombro o cabelo está desgrenhado em volta da cabeça amassado em algumas partes e trançado com panos coloridos e sinos em outras linhas de expressão marcam as laterais de sua boca você consegue me colocar dentro do palácio pergunto é um tiro no escuro mas não ligo mais para o constrangimento se eu conseguir entrar posso descobrir o que aconteceu com a corte das sombras posso chegar a cardam Valmoren ergue as sobrancelhas você sabe como eles são? pergunta balançando a mão na direção do garoto que se vira para olhar com uma expressão astuta talvez Valmoren não possa me ajudar talvez o reino das fadas seja um lugar em que um louco pode bancar o tolo e parecer um profeta mas talvez seja só um louco o garoto continua colhendo um buquê cantarolando uma melodia feéricos? sim, sim ele fala com impaciência feéricos do ar insubstanciais incapazes de manter uma forma como as sementes de uma flor jogadas no céu a gralha cinza grasna Valmoren dá uma gargalhada longa no cachimbo quando conhecia o dread ele montava um corcel branco como leite e todas as fantasias de minha vida eram como pó e cinzas você o amava? acho que sim respondi ele mas parece que está falando sobre muito tempo antes uma velha história que só precisa contar da mesma forma que foi contada antes quando o conheci todo o senso de dever que sentia pela minha família foi desgastado e puído como um casaco velho e assim que as mãos dele tocaram minha pele eu teria queimado o moinho de meu pai até não sobrar nada só para ele me tocar novamente isto é amor? se não é amor é algo bem parecido penso em o dread que conheci velho e curvado mas também lembro como ele pareceu mais jovem quando a coroa foi tirada de sua cabeça fico pensando no quanto poderia ter rejuvenescido se não tivesse sido morto por favor só me ajude a entrar no palácio quando o dread apareceu montado no corcel branco continuava o moren ele fez uma proposta venha comigo para a terra sobre a colina e vou lhe dar maçãs e vinhos de mel e amor você não vai envelhecer e vai poder descobrir tudo o que deseja saber parece ótimo admito nunca faça barganhas com eles aconselhou o moren segurando minhas mãos abruptamente nem uma barganha esperta nem uma ruim nem uma boba nem uma estranha principalmente uma que pareça ótima eu suspiro eu morei aqui quase a vida toda sei disso minha voz sobre sobre salta a gralha que pula e voa para o céu então saiba disso desvamorei me olhando eu não posso ajudar foi uma das coisas das quais abri mão prometi ao dread que quando me tornasse dele eu renunciaria a toda a humanidade jamais escolheria um mortal no lugar de um feérico mas o dread está morto insisto em minha promessa continua válida ele levanta as mãos na frente do corpo como reconhecimento de sua impotência nós somos humanos podemos mentir podemos violar nossa palavra mas o olhar que ele lança para mim é de pena como se a enganada fosse eu quando vejo sair tomo uma decisão só uma pessoa tem motivo para me ajudar só posso ter certeza de uma pessoa você vai até a mansão quando olho para baixo de ousadia que consigo a aldrava é uma argola no nariz de um rosto sinistro levanto a mão para tocar a campainha e os olhos do rosto entalhado se abrem eu me lembro de você diz a porta a dama do meu príncipe você está enganada retruco raramente a porta se abre com um leve gemido que indica falta de uso saudações e seja bem-vinda a mansão hollow está desprovida de servos e guardas sem dúvida é difícil para o príncipe balequim converseiros feéricos a trabalharem para ele sendo claramente uma criatura do reino submarino e com as novas regras que cardan decretou a capacidade de balequim de enganar mortais para a servidão eterna também foi cortada ando por salões ecoantes até uma sala onde balequim está tomando vinho cercado de doze velas grossas acima da cabeça dele mariposas vermelhas dançam ele as deixou para trás quando foi para o reino submarino mas agora que voltou elas voam em torno dele como uma chama de vela alguém te viu pergunta ele acho que não respondo com uma reverência ele se levanta vai até uma mesa comprida e pega um frasco pequeno de vidro imagino que não tenha conseguido assassinar meu irmão madoc ordenou que eu não entrasse no palácio digo acho que teme minha influência sobre o grande rei mas não posso fazer nada a cardan se não tiver permissão para vê-lo balequim um evento um evento público desses veneno é bem mais fácil quero que você carregue isso até ter um momento sozinha com ele então deve acrescentar ao vinho de cardan em segredo farei isso prometo ele segura meu queixo com a voz carregada de glamour diga que você é minha ajude quando balequim coloca o frasco na minha mão fecha os olhos sobre as dele sou sua criatura príncipe balequim digo olhando em seus olhos e mentindo com meu coração partido faça comigo o que quiser sou sua